O Diego, beleza, cara? Oh, não tem mais aquele eco. Ah, tem só um pouquinho do eco, só, mas bem pouco. Não, mas agora é quase nulo, tá ligado? Deixa eu ver aqui, você tá fazendo transmissão aí? Eu comecei aqui já, cara. Se quiser incluir o áudio aí. Ah, eu comecei, né? Tô querendo testar aquele megafone lá, cara. Porque eu não jantei ainda, né? Daí eu falei assim, ah, vamos ver se o Diego topa fazer umas questions de jantar. Vem, sim. Para, bora. Ué, eu acabei de comer. Eu acabei de comer agora. Então, eu tava aqui fazendo algumas coisas e tal. Ah, agora eu tô sem fazer nada. Vou ligar o videogame. E uma vontade de jogar o jogo aqui de novo, cara. Esse jogo aqui é meio viciante, né? É, cara. Esse joguinho aí. Eu quero ver se eu pego ele em mídia física. Vou guardar. Dá pra ter na coleção, né? É. Não é caro, não. Só tem uma coisa, cara. O que você comentou tem sentido, cara. Por exemplo, ele era pra ser free-to-play. Aí mudaram, né? Na última hora. Mas o início dele era pra ser free-to-play. Não sei por que mudaram. Eu acho que ele casa com free-to-play, cara. Precisaria ter que comprar. Só que é barato, cara. É bem barato. Não, ele é barato. Tem por R$39,00. Então, esse por R$39,00, quando você compra, deve vir convertido em dinheiro, não vem, não? Então você gastar no jogo, deve ser isso, né? Boa pergunta. Ah, eu acho que sim. Senão você, às vezes, não vai colocar pra vender, não. Pois, e eu queria colocar de novo o Destiny. Destiny. Agora é gratuito, né? Eu não tenho ele, não. Mas agora é gratuito. É o 2 que é gratuito. O 1 ainda é paz, né? É. É o 2, mas o 2 é assim a história, né? É só o... Aquela história legalzinha. Ah. Não tem? São as quests. Isso. Você já entrou, maluco? Não, tá online. Peraí, já entrei, já? Ah, tá. Aí, se você quiser me chamar pra sua tripulação, pode chamar. Eu já tô no jogo também. Será que eu chamo o cara lá? O Adrian, pode chamar ou é? É. Se ele quiser jogar, agora se ele não quiser, né? Também não tem problema. Ah, vamos jogar só, mas depois é outra hora eu chamo ele. Não, pode chamar, cara. Não, não, não. Ele tá jogando outro jogo. Ah, então deixa, então deixa. É. É, eu mandei a mensagem antes porque eu vi que você tava no YouTube, né? Falei, às vezes você tá assistindo algum filme, alguma coisa, eu vou mandar uma mensagem, né? Pra ver se ele toca. Não, eu tava só descansando do rango aquela hora aí. Cara, a minha televisão eu não uso mais TV praticamente, cara. É... É só streaming agora, cara. Por exemplo, ou é o YouTube ouvindo uma música. É. Que vídeo que você upou lá dessa vez? Ah, eu só fiz um teste ali, porque tava ficando muito ruim a qualidade, cara. Tava bem ruim. Aí eu joguei um pouco de Thumb Raider ali. Thumb Raider. Ah tá, mas você viu? Aquele negócio da Nath é importante mesmo, cara. Ela tem que ficar aberta. É, sim. Mas é que a latência minha tava com... Tava em 130 ms, cara. Tava muito alta. Então é a qualidade da internet mesmo. Do upload. Sim. Uhum. O meu upload aqui não é bom, não. O download é bom, mas o upload não é bom, não, cara. É, a minha eu fiz um teste hoje e tava com 39 de upload e 42 MB de download. 39 MB de upload? O problema é que a latência tá muito... Caramba, 39 MB de upload e as suas transmissões tinham que estar lisinho, cara. Tinha que estar limpinho. É, só que a latência influencia também, né? Hum... Porque com 10 MB de upload já dá pra fazer limpinho, mesmo se você usar jogo online. Uhum. Público... Pô, como é que tu faz pra estrear... Então cê tem que... Hã? Vai estrear o vídeo? É, mas tu consegue estrear em 1080, cara? Aqui ele só estreia em 360. Quando ele processa o vídeo, ele... Nesse novo YouTube, nesse novo estúdio que eles têm, ele escreve lá assim, processado SD, processado HD. Quando escreve processado HD, é isso. Aí quando escreve processado HD, aí ele já vai direto pra 1080. Porque o SD do YouTube agora é 720p. Hum... Entendeu? Então ele processa em três etapas. O 360, que ele não mostra nada, só diz que tá processado, né? Aí depois ele processa o SD, que é o 720p. E depois o HD, que é 1080p pra cima. Que ele chega até 4K também, né? Uhum. Aí imagina o Series X, cara. A gente vai poder fazer em 4K as capturas aí. Nossa... Só quero ver. Só quero ver esse nichinho chorando. O Annex, cara, ele já faz captura normal ali em 4K. 4K 60. 4K 60. E ele... Nossa Senhora. Isso. Mas não adianta eu comprar um. Eu vou esperar o Series X, cara. Pegar já o bicho pica das galáxias, já, velho. Pegar um negócio assim. Aí vai ter esse nichinho chorando, velho. Meu, cara. Cara, que console mais feio, cara. Ah, parece um moldo ainda vivo, velho. Meu, que coisa horrível. E o tamanho dele? Cara, é gigante. É gigante. Só você pegar. Porque assim, toda a empresa é obrigada a fazer a escala. Quando tem, por exemplo, um console e um controle. Quando tem um acessório, a empresa, quando vai fazer a publicidade, ela tem que fazer uma escala real. Se você pega o controle e pega o videogame, dá uns 4 controles seguidos, assim, de altura, cara. O bagulho é enorme. O bagulho é grande, cara. Sim. Pô, coloca 4 controles pra você ver um em cima do outro. Pra você ver o tamanho que fica. Ah, é grande, cara. É grande pra caramba. O bagulho é enorme. Sem falar que é grosso, não é fino. Então, além de ser alto, porque a maioria vai ter que, eu acho que, usar vertical. Que ela vai indicar a usar vertical, por causa da refrigeração. Então, cara, a maioria vai usar alto. Além de ser grande, alto, ainda é grosso ainda, velho. O bagulho é feio demais. É feio, feio, feio. Eu acho que por isso que fizeram na cor branca. Porque na cor branca, vai tipo... Ia ficar muito trambolhão. É, ele vai diminuir. É, o branco diminui um pouco, né? O preto que deixa trambolhão. É só você ver o PS3, o PS3 parece um forno. Cara, cara, o videogame é muito estilo, assim. Eles fizeram tipo o Play 3 Fat, lembra? O primeiro. Aham. É, é, tipo, é muito parecido, principalmente pelo tamanho, ué. É o tamanho que lembra ele. O PS3 Fat. É, o que é? Pô, e tipo, os caras não perderam tempo pra fazer meme, né? Tem aquele do circulador de... Lembra que eu falei pra você que lembrava do circulador de ar? Era aquele lá mesmo, cara. Lembra, cara? Nossa, muito parecido, velho. Pô, dá só um tempinho aí, Diego. Só um minuto aí. Não, vai de boa. Só um minuto aí. Vou pegar uma foto e botar de thumb. Passando na frente da tua casa o caminhão PlayStation. Passando na frente da tua casa o caminhão PlayStation. Promoção. Platina 10 reais. Platina 10 reais. Platina Spardeman. Good of War. Todas por 10 reais. Atenção, freguesia. Atenção, freguesia. Você conseguiu ouvir o megafone? Não, peraí. Eu vou fazer um teste aqui de novo. Ver se você consegue ouvir agora. Peraí. O caminhão PlayStation. O caminhão PlayStation. Platina 10 reais. Passando aqui na frente da sua casa, freguesia. Platina só 10 reais. Temos platina de Spider-Man, God of War ou Got. Não perca um freguesia. Apenas 10 reais. Agora deu certo? Oh, eu tenho uma opção ali nas configurações. Dá uma olhadinha ali, ó. Mas você ouviu agora o megafone? Não, não ouvi. Porque assim, ó. Se você for no grupo, tem assim, opção bate-papo do jogo, bate-papo do grupo. Aí eu mudei pra bate-papo do jogo. Você não ouviu mesmo o megafone? Não. Será que eu tenho que mudar o meu também? Aonde que é? É assim, ó. Você vai com o botão central. Aí você vai grupo de pato louco. Eu acho que deve estar aí também pra você que eu que abriu o grupo. Aí vai ter assim, mudar para o bate-papo do jogo. Tá vendo lá? A opção é o botão select. Você aperta o botão direito, daí vai ter a opção pra mudar pro bate-papo do jogo. Tá me ouvindo aí, ó? Pelo megafone? Eu não consigo te ouvir, não, cara. Se você conseguiu ouvir, a gente não sabe o que fazer, né? Agora eu não consigo te ouvir mais. Cadê você, velho? Fala alguma coisa aí. Muda pro jogo, pro grupo de novo. Muda pro grupo de novo. Eita. Você tá me ouvindo aí, Diego? Alô, Diego. Alô, Diego, tá me ouvindo aí, velho? Você tá me ouvindo aí? Você tá me ouvindo aí, velho? Você tá me ouvindo aí, velho? Escuta. Escuta. Volto pro bate-papo do grupo, cara. Você não tá me ouvindo, não? Você tá me ouvindo aí, ó? Alô, Diego, você tá aí, velho? Alô, 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 alô. Ô, você não me escutava de jeito nenhum? Mesmo... Você chegou a achar aquela opção que eu te falei? Não, agora eu abri outro grupo, agora. Eu abri outro grupo. Coistwin? O que é coistwin, cara? Acho que é fazer live junto. Então, quando você apertou o botão pra entrar no bate-papo do jogo, você não me escutou e nem eu escutei você, então, no caso. Peraí, vamos ver aqui nas opções do jogo. Como é que o Adrian falou que tem que fazer? Não, eu não saí do grupo, eu só mudei pra grupo do jogo. Será que é isso aqui, ó? Apertar pra conversar. Escolha se você precisa usar apertar pra conversar pra falar com outros jogadores. Indicador de bate-papo do jogador, desligado. Vamos ligar essas coisas aqui. Eu vou ligar isso aqui, peraí. Volume de bate-papo proximidade. Saída alto-falante. Bate-papo da tripulação. Aí eu tô em opções de áudio. É... botão select, opções de áudio. Aí eu liguei duas coisas que estavam desligadas. Apertar pra conversar. Indicador de bate-papo do jogador. Vamos ver se é isso. Vou deixar isso aqui ligado. Porque não altera nada aqui com a gente, né? Você tá me ouvindo de boa, né? Vamos ver se vai dar certo. Peraí. E aí, Diego? Tá ouvindo pelo megafone aí ou não? Se tiver ouvindo pelo megafone, vá para a sua esquerda. Vá para a sua esquerda. Não tá ouvindo nada, né? Vá para a sua esquerda. Vá para a sua esquerda. Tá ouvindo nada aí, não? Voltei aqui no jogo. Você escutou alguma coisa? Você escutou alguma coisa, velho? Você escutou alguma coisa, velho? Vixe, já deu pau de novo. Alô? Cadê você? Cadê você, velho? Seu otário. Seu otário. Seu otário. Seu otário. Seu otário. Seu otário. Amém. A gente não sabe usar não, a gente é muito noob, velho. A gente é noob demais, pelo amor de Deus. Ah, se ele quiser vir só pra nos ensinar só, se ele pudesse. Tá, só pra ensinar, depois ele pode sair. Se ele puder, né? Ah, então chama ele no grupo só pra ele ensinar a gente. Oh, essa Scarlet aqui, ela vende armas, cara. E bandeira. Aqui do lado do barco. Acho que vou comprar uma bandeira, eu tenho dinheiro pra uma bandeira. A gente não tem bandeira ainda. Você tem bandeira já? Você já comprou? Ah, então coloca uma bandeirinha aí no nosso barco aí, velho. Cadê? Ah, então, velho. Aí sim. Ah, caveirinha. Gostei, velho. O azul também ficou massa. Ah, do jogo. Eu não sei se eu tenho ele. Não sei se eu tenho ele. Ah não, deixa ele então, velho. Achei massa pra caramba. Fechei isso aí, cara. Muito massa aquela estátua ali. Olha lá, cara. Ele e a coruja. Que massa. Não sabia disso não, velho. Onde que eu pego isso aí? É essa semana que está livre lá? Até a próxima vez, capítulo. Sim. Eu vou ver se está lá, mas eu nunca vi não. Eu sempre aperto esse botão. Nunca vi aparecer isso aí pra mim. Só se for essa semana. Essa semana eu não apertei ainda. Você chamou o Adrian lá, cara? Manda um áudio assim, só pedindo pra ele ensinar como é que faz, cara. Pra ele ensinar como é que faz. Eu vou comprar uma bandeira aqui. Uma bandeira LGBT aqui, ó. Ah não, não. Essa aqui não. Vou comprar essa aqui, que é comunista. Vou comprar uma bandeira comunista. Não, vou comprar uma bandeira do cigarro do capeta. Não, vai ser a comunista. Comprei a comunista. A vermelha chama mais atenção. Ganha conquista, velho. Ganhei uma conquista. Você comprou uma nova personalização do navio. Ganhou uma conquista, cara. E como que a gente coloca daí? Como que você faz pra pôr? Tem que subir lá e colocar a bandeira lá em cima? Ah, é nas opções? Aqueles. Aqui, né? Tem que subir lá pra pôr. Equipamento. Reputação. Missões. Deve ser lá na própria mulher que coloca. Tem que voltar lá na mulher, eu acho. Não é aqui não Missões Reputação Ó quem chegou Chegou o capeta Ô Zé, pode sair fora Aqui não é pra você não Inclui o som aí, ô Zé Inclui o som, pode sair fora Ó lá o Zé, ele até Ignora a gente, velho Fala Adria Ó Adria, a gente precisa da tua ajuda Quanto ao megafone, cara A gente não sabe usar, a gente é noob Bom, o megafone é pra proximidade Como você distorceu o áudio? Ah, tem um esqueminha Mas cada megafone dá uma voz, né? É, tem um esqueminha aqui Que a galera brinca na internet com o megafone Dá pra fazer o caminhão Playstation Dá pra fazer um monte de coisa com o megafone, velho Ela muda a tonalidade da tua voz Não sei não Será que é um bug? Não, cara O Capim fez uma vez Eu não sei como é que faz também Eu entrei na internet Parece que é confuso fazer, cara Tipo, você entra na internet pra saber como é que faz Os cara não ensina Eles só falam que tem a opção E que é muito divertido Mas não ensina a fazer Obrigado por visitar Quem está lá? O Adrian, como é que coloca a bandeira no navio? Tem que entrar em algum lugar? É, tem que entrar em cima no mastro Ah, bem o que ele falou, viu, pato É, ué Tá vendo? Não sou tão noob assim também O Zé, velho O Zé entrou no sinal de mute aí, cara? O Zé, o que foi, velho? Ah, aqui, ó Ah, aqui, ó Hum, isso é bandeira LGBT aqui Eu não peguei ela, não Eu peguei a comunista Eu peguei a bandeira comunista, cara Essa aqui, vermelha? É, ué Comunista Aí, ó Olha, ela brilha Você viu ela brilhando ali? Olha lá, ó Que bonita, cara Pensei pra ver o cara de longe É o brilho do Gran Turismo, ó Que você acha bonito, ó É só um... Ué, sumiu o brilho, velho Você trocou? Troquei Olha ali A bandeira de solista Ah, não, é LGBT não, velho É LGBT não Você tá querendo views, né? Tá querendo views Pra entrar na causa É a bandeira de solista É, Diego está usando Na caixa de bandeira Do navio Ué, você tá usando E eu não posso usar Por quê? Eu só vou ficar zoando A gente... A gente vai fazer Umas quest aqui Entra aí, velho Aí a gente tenta usar O megafone Tá, então, peraí Vamos sair E daí vamos entrar Num barco de três lá Esse aqui só dá pra dois Hum... E o Zé? Cadê o Zé? Hum... O Zé é boiola O Zé não quer entrar Ah... Ah... E o nosso plano náutico, Zé? Não vamos pôr em ação, pô? Vamos pôr em ação O nosso plano lá, Zé Porque o Zé tá calado, velho Tá esquisito O Zé tá sendo censurado Pra alguém O... O... O Aldrin Então chama você aí Uma quest sua Olha só Amém. 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 Eu caí, cara, do grupo aqui. PSN. PSN. Ai, ai. Ô, Zé. Cadê o Zé? Tá com voz de homem hoje, velho? Tá falando grosso? Ah, tá. Então continua com a voz de boiola mesmo. Ô, Zé, a gente tem que pôr em... Ixi. Aqui convidou... Ah, tem que apertar aqui. Ah, já era. Quer de novo? Não, não. Eu procuro aqui. Ô, Zé. Coloca tua voz aí, Zé, no grupo. A gente tá transmitindo. Nossa, o Zé é muito chato, velho. Parece uma mulherzinha. Tô entrando aí, Diego. Tô entrando aí, Diego. Tô entrando aí, Diego. Você tem que ver, cara. Eu só entro enrascado com o Diego jogando esse jogo aqui. Uma hora ele deu uma volta na ilha, Zé. Aí eu falei assim, porra, um posto avançado, cara. Que massa. Era o meio? Era o meio? Não, é o mesmo. Eu falei, mas como assim é o mesmo? A gente andou um monte, cara. Não, a gente tava andando em círculo. Tomando cu, velho. Ah, vocês não entenderem. Ele não sentiu nem... Ele... Ele não sentiu nem vergonha na cara ainda, velho. Não, ele... Só tem... Agora eu quero que o... Eu vou voltar no Adrians pra ser o capitão, velho. Eu não quero o Diego de capitão, não, cara. Que... Ô, Zé, entra aí. Vamos fazer aquele plano lá, Zé. Aquele plano náutico. Fichão, Zé, falando tudo, cara. Não é pra falar do piado. O Zé entregando, velho, os planos. Ah, a gente tinha feito um plano, cara, pra derrubar você de capitão, Diego. A gente ia levar o barco até alto mar. Aí ia voltar pra prender você. E depois que a gente prendesse você, a gente ia afundar o barco. É, gente boa, né? De boa. De boa. Grande plano. Eu falei, vocês são gente boa, eu falei. Ah, mas é mesmo, cara. Porque é a única forma de assumir o comando. Só não fazendo motinho. É, mas o Zé não... Motinho. Participou, não foi pra frente. Ah, Navegador do Ouro, velho. Adrian! Ali é. Quem já assistiu Rockball, boa. Adrian! Adrian! Você lembra, Zé? O primeiro filme lá... Não, é o segundo filme, né? Que ele ganha. Não, é o primeiro filme. Primeiro filme. Adrian! Tá batendo palma, cara. Tô tocando uma música triste, velho. Não é pra bater palma. É em memória a Adrian. Aquela atriz já morreu, já. Adrian! Pô, o que que a gente vai fazer? Quem que é o capitão? É o Adrian, né? Ó, ligou? Eu já liguei, já. Aqui tá habilitado, cara. É, Adrian. Na transmissão, Adrian. Sim, sim, tá. Você vai no grupo. Aí vai ter lá em casa. Incluir o Aldrian. O grupo está sendo trajetido e incluir o Aldrian. Ah, sim. Beleza. Então, vamos atrás de recurso, né? Vamos. Uma caveirinha azarenta aqui, ó. Cara, eu nem sei onde eu tô. Sair daqui totalmente diferente. Aldrian! Ah, Zé, você tem que pôr o seu som. Quem estiver assistindo não vai saber, velho. Põe seu som aí, Zé. Vai lá no grupo, lá. Incluir som. Zé, ninguém sabe quem é você, velho. Para de frescura. Mas daí ninguém vai saber se tá colocando a música do Rockball boa aí. Como que alguém vai saber do que que eu tô dando risada, velho? É, eu não sou o nichinho que te ameaçou lá na internet. Hummm. Nossa, é agressivo. Violento. Aí você vai ouvir a voz dele. Por isso que ele não quer pôr a voz. Tem medo do pessoal tirar sarro da voz dele. Parece uma mulher falando, velho. Chora mais. Tô zoando, velho. É brincadeira. Proponha jornada na mesa. Alguém já propôs jornada, já? Não. Não, ainda não. Só nas estrelas ainda. Essa foi feira. Comanda aí, velho. Que que a gente tem que fazer? Nossa. Pega essa bandeira, sonista. Pega essa bandeira, sonista. Pega essa bandeira. Sonista. Vixe, então meu canal vai cair. Já era. É com isso. É com isso que tem que falar pra cair. Agora cai. Pesada essa, hein? Nossa. Não, se falar com isso é misógino. O que que o Aldrian falou? O Aldrian falou alguma coisa. O Aldrian, o que que é pra fazer? Eu não tô ouvindo o Aldrian, cara. Depende do que você vai querer fazer. Vai fazer uma quest. Ganhar dinheiro. Fazer quest. Ganhar grana. Tem muita quest aqui pra ganhar dinheiro. Vamos nessa aqui, foda-se. Vamos uma aí qualquer aí, só pra divertir, só. É, eu tô catando esse recurso aqui, né? Bomba. Pô, Aldrian, usa o megafone aí. Do jeito que você falou que você usa. Vamos ver se aparece aqui pra gente. Ah, é normal. Pega o megafone. Pega o megafone. Só pega o megafone e fala. Aqui. Eu não posso sair. Não, mas não aconteceu nada, Aldrian. Continua, tua voz continua a mesma. Porque o que a gente fala é que a voz muda, tá ligado? Ah. Não, não escuta ainda. Opa. O Aldrian que é o do grupo. Não, ele saiu pra mostrar o megafone. Ah. Mas, Agile, eu não tô conseguindo escutar ele não. Você consegue? Não. Ele tá falando um monte de coisa ali, mas não tô ouvindo nada. Será que a gente tem que sair do grupo também? Eu não sei. Ele tá usando o megafone mudo? Não, que eu pedi pra ele usar o megafone. Pra gente testar, mas não deu. Então. Ô Aldrian, não deu não, velho. Não escutamos nada que você falou, velho. Ô Aldrian, fica uma missão aí pra você que é o pirata aí. do jogo. Descobri como é que usa isso, porque é muito engraçado, cara. Ele já comprou a missão ali. Mas o que que a gente tem que pegar madeira, alguma coisa? Não ligou o botão ligar, velho. Não apertou o botão. Ele até foi pra cá, velho. Mas o Aldrian é um capitão calado, mudo, velho. Não fala nada. Não fala o que a gente tem que fazer. Você tem que pegar madeira. Você tem que... Tem que pegar... O capitão não tem língua, velho. Abri o barril de alimento. Pô, tá tudo vazio. Tá tudo vazio. Barril, tá tudo vazio. Então, mas fala aí, capitão. O que que a gente tem que fazer, pô? Tudo, tudo. Então, vamo lá. Eu tô seguindo ele faz meia hora aqui, cara. Eu não sei o que tem que fazer. Ó, eu catei um monte de coisa aí. Mas jogar o quê? Eu tô seguindo os caras que não saem do lugar, velho. Não, pato. O Diego não presta, velho. Ué, mas só porque eu quero ouvir o megafone, Zé? Só porque eu quero ouvir? Imagina, cara. O que é, Zé? Seu preconceituoso. Pô, já, ele enxá... Ah, tá aqui, Aldrin. E aí, o que que a gente vai fazer, Aldrin? Vamos logo. Pô, achei um monte de barril aqui, ó. Eu achei os barril. Os barris, mas estão todos vazios. Vazios? Olha, vazios. Estão todos vazios. Barris, vazios. O Aldrin foi embora, velho. Ah não, tá aqui ainda. Eu não sei, você que é o capitão, velho. Eu achei quatro madeiras, pronto, achei alguma coisa. Zé, entra aí pra mim te dar uma banana, Zé. Eu achei banana aqui, entra aí, Zé. Entra aí. Não. Ainda bem que você tá mutado. Ainda bem que você tá mutado, velho. Já ia derrubar os canal, o canal de todo mundo aqui, já. Ai, cara. O Aldrin, você também tá transmitindo também? Você também tá transmitindo? Copiada. Ah não, essa é, essa é forte. Faz a da menina do balanço, sei lá. O Zé pode falar, porque ele tá mutado. É. E aí, Jô, vai lá vem. Por quê? Porque ela... Porque ela escorregou. Nada a ver, velho. Nada a ver, velho. Tartaruga. Ah, velho. O cara tá pegando piada lá no Felipe Neto lá, velho. Ah, velho, não. Eu vou mutar o Zé de tudo agora, velho. Quanta pernas. O Adrian tá ligado, velho. 100 cadeiras de rodas. Em fila. Ah, tá. É verdade. 25, né? Achei uma missão aqui. 50, né? Você falou 100? Não. Nossa, essa aí... Isso aí derruba canal na hora, velho. Com essa onda aí. Essa aí... Essa aí é na hora, é automático. Vixi, marido. Vixi, marido. Aí tá foda aí. Aí tem que manter o Zé mutado mesmo, velho. Que louco. Vocês já votaram? Ó, já tem um voto aqui numa missão aqui. Eu vou votar também. Pera aí, pera aí. Deixa eu guardar o resto aqui. Ah, eu já ia... Assinar? Hum? Assinar o quê? Ah, lá fora. Ah. Ô, Adrian, desculpa aí. É que a gente é... A gente é noob. A gente tem que... Aprender as coisas ainda. Cadê? Não sobe agora aqui, velho? Sobe! Tô chegando aí. Ah, garoto. Cadê, Diego? Aqui, ó. Ganhei uma conquista rara. Aí, ó. É isso? É isso? É? Tá, mas eu não assinei nada e ganhei a conquista do mesmo jeito? É porque tu tem equipe, né? Ah, tá. Tá. O meu voto não vale nada, velho. Que bosta. É isso? É isso? É preconceito contra quem não tem G, velho. Hum... Hum... Ó, Pato. Ó, Pato. Ó, nós vamos fazer... Nós vamos fazer os três mapas de uma vez só, hein? Já de ser despedido da família, hein? Hum... Eu nem jantei ainda. Esse que é o problema. Deixa eu ver qual que é aí, ô... Ó, Adler. Qual que é que você tá marcando aí, Capitão? Qual que é o mapa? Caraca, eu peguei um Capitão aqui que acha que eu sou especialista, velho. Eu tenho vinte mil Gs só. Eu vou chegar a cem mil prints, cara. O maior printeiro do Brasil. Vou chegar a um milhão de prints. Ô, pra você ter uma ideia, eu parei de tirar print, cara. Porque chegou a noventa e oito por cento do uso. Ei, escuta, escuta. Ei, escuta. Faz igual o David Jones. Faz igual o David Jones. Sete ou mais prints por dia. Isso aí, Capitão. Sete ou mais... Sete, setenta, né? Setenta ou mais prints por dia. O meu vídeo tem uma hora e duzentas prints, cara. Eu sou foda. Ó, Ori, cara. Ó, achei massa isso aqui. Tá de graça, mano. E brilha. E brilha ainda no escuro, ó. Cara, mas o Capitão que não fala, velho, é foda, hein, velho. Eu preciso receber ordens, cara. Tipo, baixa a vela. Só tem a âncora. Não precisa fazer nada. É aí sim, hein, Capitão. Gostei. Eu sou... Eu sou um... Ai, cara. Vocês são foda, velho. Esse... Esse é pirata, meu amor. É bruto. Seco. Cara, é seco, velho. Ai, que estúpido. Duas montanhas à frente, Capitão. Ah, ô, Zé. O Zé tá aí, né? Ô, seu vorelha seca. Tu, acredito, deixou o fogão ligado embaixo do navio? Começou a pegar fogo e não sabia de onde que era. Ô, Altrium, que que é esse... Essa nuvem que tem uma caveirinha com o olho brilhante? Que que é? Hum? Ah, tá. Vou baixar. Vou baixar. Ô, Altrium, por que que na minha tela aqui ainda tá escrito assim? Propõe a jornada na mesa do Capitão. Bim, bim, bim. Opa, opa, tu vem aqui na frente e olha pra baixo aqui. Cara, vai ficar essa mensagem direta aqui, velho. Não, eu não vou lá não, Diego. Cê é louco. Enfim, a minha mensagem agora vai ficar direta aqui, velho. Propor missão. Não vai sair mais. Essa é uma ilha ou... Sumiu, sumiu. Não, não sumiu não. A vela? Eu vou é cancelar isso aqui, ó. Só pra zoar. Não, não vou cancelar não, senão os cara vão me matar, velho. Eu vou banir você do meu Xbox, cara. Eu vou te bloquear do meu Xbox. A gente já chegou na ilha? Caraca. Ah, eu proponho a jornada na mesa do Capitão. Essa bosta não sai daqui, velho. Daí eu vou lá na mesa do Capitão propor, ele não deixa propor. Eu aperto... Mas por que fica essa mensagem na minha tela então, cara? Eu quero que essa mensagem desapareça. Qual mensagem? Proponho uma jornada na mesa do Capitão. Ah... Aí eu vou lá propor, não deixa propor. Só deixa cancelar. Levanta a âncora, ô... Madre. Olha só o nível dos cara, né, velho? É muita experiência, né, mano? É isso aí, Diego. Inveja. Inveja. Eu me sinto um pescador lambari aqui. Imagine eu que ainda tô com essa mensagem na minha tela aqui e tô me sentindo um lambari. O pato engatou a cabeça na escada ali. Vé... Essa bosta de mensagem na minha tela aqui, cara. Ué, o Adrian já voltou pro barco de novo? Ó, tem recurso aqui, ó. Então vamo caçar o tesouro lá, Diego. Pera aí, tio. Eu vou catar as coisas aqui, hein. Quem se... Hummm... Ah, eu tô caçado o Capitão, hein. Matar os... Ô, pato, para de ler e vamo... Vamo matar os cara. Tá, mas... Ô, Diego, mostra que ilha que a gente tá aqui no teu mapa. Olha, eu não sei, cara, mas eu acho... Que que é essa aqui? Ele tava todo entendido, velho. Eu manjo, eu tô, eu sei, eu sei o que ele fazê. Ele não sabe nem a ilha que ele tá, velho. Se ele é o pescador lambarinho, eu sou lambarinho mesmo, velho. Olha as caveiras, velho. Cuidado. Eu vou morrer, cara. Ai. Ó, carai. Ai, carai, ai, ai. Caveirinha com a arma na mão, ó. Vagabunda, velho. Olha, tomando, tomando bebida ainda. É, como é que não vaza, né? Morre, velho. Caralho. Tem uma que tá com uma doze, velho. Ui, ela tá tirando inimim dentro da água. Vai, Diego, mata ela aí. Matei? Ó, opa, baú descoberto. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Não, era você mesmo. Adeus. O que? O que? O que? Aquela ali foi foda, hein? Ô, Diego, me mostra a ilha que a gente tá aí. Eu... Eu... Acho que... Ele nem sabe a ilha que ele tá, velho. Cadê o Adrian? Tem um cara errado. Daqui a pouco o Adrian pega e vaza e deixa nós sozinhos aqui na ilha. Nossa, tem muita caveira aqui, velho. Uh, rapaz. Olha essa aqui, tem até armadura. Olha aí. O Adrian aqui tá cheio de caveira aqui em cima. Ó, mano. Ela é... Cheio de armadura, que bagulho, velho. Sai nem cócega. O Adrian. Antes de ir nas caveiras lá, mostra qual que é a ilha que a gente tá fazendo favor. É que tem um monte de mapa, velho. Ah, daí eu tenho que voltar lá no barco, ver. Pera aí, pera aí, Ada. Tem muita caveira aqui, velho. Deixa eu ver. Mostra, mostra o gatinho. Olá. Ah, tá. Valeu. Caraca, o que foi isso? Tô pegando fogo aqui, velho. Que porra. Que que foi isso, velho? Que merda, velho. Tá pegando fogo. Eu não sabia que ia ter um monte, cara. Olha lá, o capitão zarpão, velho. O capitão veio embora aqui, ó. Vou seguir ele. Ah, o capitão esperto. Acabou a bala da minha também. Vou pegar outra. Ah, seu caveira covarde. Vem cá. Pera aí, vem aqui, ó. Quando acaba a bala, volta pro barco pra pegar mais. Aqui, ó. É miss. Ah, tá. Deixa eu ir pegar a minha sniper de novo e ir pro arsenal. Não, pra caixa de munição. Ó, Adrian, depois que a gente terminar essa quest aqui, eu posso propor uma missão pra sair essa mensagem da minha tela que tá até agora, velho. Que bosta. Tá até agora a mensagem na tela. Pô, mano. Essas caveiras aqui não morrem, velho. Hum, tá. Como é que mata essas caveiras aqui? Acho que nem dá pra matar, né? Ahn. Ahn. Ô, Zé. Por que que você não entra pra jogar com a gente, cara? Pô, uma horinha de atacar o tempinho já. É porque... Você não precisa ir até o fim. Você pode sair pela metade. Ahn. De boa, de boa. Você consegue jogar jogo de história assim, conversando, cara? Eu não consigo, não. Você já zerou ele uma vez? É o My Effect 1? Hum, ele nem toque. É, ele é bem, né? Sociopata. Quem tem essas coisas, ele é bem sociopata, cara. É. Ai, eu não consigo fazer isso porque eu tenho esse toque. Tem uma tempestade do lado da ilha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Já tem dois tesouros aqui. Ah, mano. Deve ser o Aldrin que catou esses tesouros, cara. Vou levar lá no barco. Vou fazer alguma coisa pelo menos, né? Ok. É, na verdade não tem console, né? É, Zé. Mas aquele controle lá, ele tá no tamanho de escala. Quer dizer que o videogame é grande pra caramba, cara. Ahem. Ahem. Nossa, tem um circulador de ar lá que é idêntico, cara. E o Modo ainda vivo também, idêntico. A Sony sabe copiar bem, né? Onde é que vocês estão aí, mano? Um trambolho. Que feio, hein? Meu Deus, é feio. Pô, achei uma caveira lá, brilhando lá, ó. E eu achei legal os caras falarem assim, ah... Vai mostrar jogo de nova geração que não vai ter no PS4. Eu não vi nenhum cara que não roda no PS4, tá ali. E olha que o PS4 é uma carroça, hein? É... É... ... ... É... ... ... ... ... Boss? Você viu? Você viu que é uma DLC? Já falaram? Que é tipo uma DLC, não vai ser um jogo novo? É, ele vai ser tipo aquele Uncharted. Nossa, Legacy. Vai ser no mesmo mapa. É o mesmo mapa. Porque assim, um jogo novo é do stream, que é aumentar o tamanho do mapa, colocar novas áreas. Não, vai ser o mesmo mapa e tal. Só vai mudar o personagem. É. É, exatamente, tipo um Far Cry New Dawn lá. Far Cry. É, eles mudaram um pouco a temática do jogo, mas é o mesmo mundo. Mas é o mesmo mundo do Far Cry 5. É. Peguei uma carta aqui no caminho. O Aldo, onde você acha que deve estar o tesouro aqui, cara? É por aqui, né? Eu tô cavando aqui, mas... Como dá conquista esse jogo? Mas Effect 1? Eu acho que eu tenho ele já. Eu acho que eu tenho ele já. Ele e o 4. O 2 e o 3 eu já zerei. Mas eu vou jogar sim, Zé. É, mas Effect é foda. Eu tenho zerado o 2 e o 3 já. Muito foda. Eu vou jogar. Tá louco, cara. Eu morri. Eu morri. Vira aí, ó. Cuidado. Pô, eu deixei um Rubi aqui. Cadê? Ah, meu Deus. Sumiu o Rubi que eu deixei aqui. Vou ter que ver como é que funciona esse megafone, cara. Eu quero zoar com esse megafone. Eu quero fazer o caminhão Playstation, cara. Platina, 10 reais. Platina, 10 reais. Estou aqui na tua casa, freguesia. Achou o preço. É que descobriram, né? O programa que faz, né? O programa que faz é só você baixar o programa e fazer o esquema. Colocar a gamertag id lá e copiar. Sabe como que é que funciona, Zé? Sabe como que funciona, Zé? É o save? Não. É o save. Ele exclona o save. Aí tem um banco de dados de save. Por exemplo, tem save do Spider-Man. Tem save do Horário Zero Dawn. Aí o programinha pega o save e joga na tua conta como se você tivesse jogado. Com as datas tudo bonitinho. Assim, não tem como o cara falar que foi roubado, tá ligado? É. Porque ele salva o save de alguém que jogou, realmente. E clona. Ele clona o save. Então não tem como eu... Aham. Exatamente. 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 Sim. Vai pegar aleatório, não vai ser igual. Exatamente. Pô, cadê o Adrian? Tem que entrar alguma coisa lá? Parece que tá no estilo. Ele tá procurando tesouro. Naquela parte direita da ilha. Eu morri lá. Eu tava lá com ele. Cara, nasceu um monte de caveira perto do barco aqui. Atrás, atrás, atrás. Aqui no... Aqui no barco que tá cheio de caveira, velho. Ah, vou morrendo de revivir. Pô, cara. Que merda. Pô, mas dá uma distância desgraçada essa bomba, né, cara? Ele tava longe, cara? Certo! cription que.. Certo! Que merda! Blue. Que merda! Que merda! Que merda! O que será? Numa paciência! Que höher! Putz aquela bomba, sentindo, cara! Olha! é né sim sei sei como é que é o ouvido a mulher já pegou na orelha aí né não imagina foi por causa que senão você ia levar uma na na cara vai lá zé tô zoando o velho mas sem zoar não não peraí zé sem zoar melhor isso aí cara melhor isso aí porque isso aí é de Filipe Neto essas coisas que você falou hoje aí velho pelo amor de Deus isso aí foi quando você andou assistindo Filipe Neto velho falou Zé valeu Deus Boa noite é o é o capitão mudo o senhor capitão mudo o Zé é mal-educado velho depois ele vai escutar a life eu vou falar mal-educado sai de qualquer jeito cara não é assim mas será que é aqui mesmo cara esse que é o porém né é que a ilha tem um formato de coração né é você tá olhando pela pedra do mar ali e é depois de um caminho né achou 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 o que que deu hein ué eu tô vendo uma uma caveira segurando um negócio deixa eu ver o que que é ah era um barril atirei pra ver o que era era um barril explodiu eu levo é isso aqui o tesouro levar lá no navio ah tá eu tô indo ah é aquele um A meu cara mas é deixa ele ir na praia por enquanto e vamos procurar o outro agora já pegou tem mais um X aqui no meu ainda o que que são esses X vermelhos ah eu tô olhando deixa eu ver o mapa que você tá eu tô olhando esse aqui ó essa que tá na tua mão é outra ilha ah tem duas engraçado que na minha tem dois X mas tem dois vermelhos aqui cara tem dois X vermelhos aqui velho ah tá 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 achei achei qual ilha que a gente estava eu acho que eu matei um é lá embaixo na praia lá peguei a caveira já tá lá dentro meu esse cara aqui é chato ele fica chorando a gente vai caçar as caveiras antes de ir embora é eu tô vendo uma lá em cima uma vermelha brilhando tá vendo aonde que é em cima do morro lá no centro da ilha um vermelho brilhando deve ser a caveira ah pode crer eu vou subir lá vamos ver o que que vai dar tem uma aqui ó ah não é uma joia de rubi rubi eu tô correndo aqui oh cara como dá conquista esse jogo e o cara deu uma bugada muito louca o Diego acho que agora é bom andar os três juntos cara eu caí do outro lado da ilha cara deu um bug aqui eu caí em baixo da água aqui nossa oh não tô aqui é ou morre e renasce no navio de novo não não tá aqui ó foi aqui o Diego saiu do grupo caiu a internet dele eu acho caiu a internet dele eu acho tá me ouvindo Alder? então é só o Diego mesmo acho que a internet dele deu algum pau como é que acha as caveiras? deve ser por que é por causa da internet do Diego eu acho que nós saiu tem um dois 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 É essa, tá vendo? É, agora é bom andar os três juntos para a gente tentar achar as caveiras, mas estava aqui do meu lado agora há pouco, só que cadê o Aldrion, o Aldrion sumiu agora. Vamos lá para a caverna, Diego. Nossa, quanta caveira brindada aqui, velho. O Aldrion fugindo da caveira medroso. A caveira colocou o Aldrion para correr, velho. Corre medroso! Espera aí, velho. Esse jogo é engraçado demais. Vamos lá. 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 Alô? Tem alguém aí? Silêncio, velho! Eu sou tão noob que eu já esqueci onde tava a caixa de munição, velho. Caraca... São quantas caveiras? Quatro? Aí quando você mata ela, aparece aquele crânio, né? Tchau, tchau! Fica aqui! Amém? Onde você matou era a caverna, Diego? Aqui atrás... Ah tá, achei. Ah tá, achei. Ah tá, achei. Ah tá, achei. Peguei. Peguei. Não corre quando tá com a caveira? A gente já pode ir embora agora? Ah tá. Que hora que eu posso propor a minha jornada pra sair a mensagem da minha tela? Não. Tô desde aquela hora com essa mensagem aqui. Peraí. Peraí. Deve ser... Deve ser algum tipo de bug. Esse aqui deve ser algum tipo de bug. Diga, é você que vai levar o... O balu na escada, viu? A gente votou em você. Ah, bicho. Acho que ele caiu e desativou. Peraí. Caramba. Que que é? Caveira me atacando aqui. Pô, é uma caveira capitão. É um capitão, é um capitão. Vem matar ele aqui. É um capitão, é. Mata também. Mata ele aí, Diego. Eu tô pegando um rubi aqui. Peraí. Sai dele, sai dele. Sai dele, sai dele. Sai dele. Aaaaaaa. Ai! Uuuuh, olha deu Que bagulho chorão, esse baú Então, alguém vai ter que levar ele na escada Eu e o Diego, já voltamos Tô brincando, vou eu, vou eu Eu levo Tô batendo o cara aqui, pra liberar uma missão Que que é esse choro alto? É o baú Deixa o mal aqui, deixa o mal aqui, volta aqui na praia, foi ele Eu vou dar a volta no barco aqui, que os caras tão tirando em mim A gente vai deixar ele na praia, porque? Caraca, porque ele é o último cara que a gente matou, ele parou uma nova missão Ah tá Hum Todos esses capitãs que não são da missão, que tipo, spawn aleatório Eles dropam a caveira e dropam a missão pra você fazer na ilha Ah, e a gente não sabe disso não, né Diego? Um baú de pau, né Diego? Um baú de pau Um baú de pau, né Diego? Pra trás. Pilupia. Na esquerda do barco. Encontre na Smugger Bay uma bela pilhagem, mas esteja avisado, eu preciso coragem. É essa, né? É essa. Aqui, ó. Deixa eu ver, peguei. Ah, algo na Kano. Ah, tá. Na Kano Gold. Aí, agora a gente tá se comunicando, velho. Aí, o meu é exatamente o de baixo. Pegou ela? Achei a porta do pier. Aham. Achei. Acha a porta do pier. Aponta do pier e o medo ignore. Afaste-o com a música. Ah, tem que fazer música aqui, então. Aham. Chega aí, Diego. Vamos fazer uma banda aqui. Ah, o seu não liberou aí? O meu liberou? Bebe. Não. O próximo. No acampamento, perto da entrada, do caminhão a leste. Sim. Ah, sim. É preciso ter... É preciso ter lanterna. Lanterna. Assim que chegar lá, eu ofereço a luz. Ah, tá. Lá na... Na caverna. Naquela caverna. Aham. É. Não. Vem cá. Eu não vou lá. Vem aqui. É aqui, ó. É aqui. Agora tem que fazer o quê? No acampamento, perto da entrada da caverna, ao leste. A fortuna está ao seu alcance. Rumo para o nordeste. Ó, caveira, 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 caveira. Beijo, pai. Beijo. 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 O nordeste... Pra cá! Hummm... Eu não consigo ler porque tá aquela mensagem aqui. aqui é uma jornada acho que aqui não é o honor desce até a árvore grande com sua par a árvore grande essa aqui em pô o rio diegão achou não acho assim porra tia escutei um barulho tanto ver morri morri também acho que a culpa é minha cara eu matei ela e explodiu esse baú aí dá para deixar aqui sinceramente não tem a chave e onde acha a chave disso não tem que fazer um forte e o forte é tipo dependendo do livro é uma hora e meia para fazer mas a gente deixa ele dentro do barco então a gente faz todo esse trabalho para não levar ele a gente deixa dentro do barco a nossa quando eu escutei o barulhinho da pôvora não deu mais também eu tô achando que eu fui o culpado ainda cara porque eu matei ela dei uma pancada nela com a espada não pode não tem problema com a espada não tem problema então não fui eu não foi o dia não eu tira não tirei né não é juntar o pai não tem um pai e é um perdão eu tô morrendo eu tô morrendo corroma corroma a corroma é a corroma é a corroma e aí eu vou lá pegar vou lá pegar Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho. Cadê vocês, hein? Estou indo pegar o baú. Fica dando negócio de boss, dos capitães, hein? Capitão não sei o quê. Ah, pelo menos sumiu a mensagem agora, velho. Aquela mensagem chata. Ah, sumiu? Ah, então ele deve ter bugado. Cadê o baú que tava aqui? O do show? Pois é? Sumiu? Ah, tá aqui, tá aqui. Colocou do lado. Ah, faz o seguinte, dá a minha volta e volta pro posto. No posto avançado igual a gente saiu. Daí já vende ele. Porque ficar igual um idiota na escada ali não dá. Olha o caveiro aí. Não, eu levo ele na escada. Só falta ele só, né? Olha. Eu sou o peão, cara. Eu levo. Não parece, mas nós temos seis caveiros aqui. É, a gente encheu o barco, cara. Eu tô me sentindo até... Rico. Ó, já tô aqui na escada, vambora. É muito errado isso daí, porque ele meio que buga. Ele fica do lado de fora. Hoje... Foi ontem, né? Hoje... Antes de juntei, né? É, tava jogando pro dia. Eu falei, ah, vou deixar aqui no gancho. Acho que aqui não tem problema não. Encheu d'água. Encheu d'água. Ele tem tipo um... Feitiço, né? Feitiço d'água aqui. É, a escada... A escada ele buga e ele fica nas costas do... Do jogador. Então ele fica longe do barco. Ahn... Mas às vezes já foi feito pra isso mesmo, né? Eu tô aqui na escada esperando vocês arparem. Eu tô com o baú aqui, pô. Deixa ele virar o barco. Pô, eu tô vendo o bagulho ali, ó. Ó lá, ó lá. Eu vou lá buscar rapidinho, peraí. Ah, missão. Ah, apareceu aquela porra de novo. Suba a bordo do seu navio pra propor... Propor a jornada que comprou. Você comprou alguma jornada? É. É, então... Chegando lá a gente acerta... Essa missão... É, deixa eu propor algumas jornadas. Você disse que dá até conquista, né? Ó... Posto avançado... Golden Bababá. 10 PM da... Dia 4. Ah, essa daí eu esqueci. Uma caixa de bala de canhão. Nossa... Se a gente achava... Se o barão me comer aqui, eu pego vocês, hein, velho. Eu vou ter que ficar o bala de meio... Ahn... A de... A grande primeira, não? Não, a de cima. A da... É... É... Agora já foi. Tchau caveirinhas. É só não pegar o crack do caminho daquele lugar. E aí... Gráfico... Cartoon. Olha... Só... Cartoon, hein? Olha, qualquer coisa, se a água fica preta, eu troco o navio e drogo o baú e pulo no navio. Por quê? Por quê? Kraken. Ah, meu cara... Não, eu vou ficar aqui mesmo, vocês que se virem aí com o Kraken. É, o primeiro que ele pega é tentar subir a água. Ah, que bosta! Tava topo! Vou dropar na hora, então. Eu nunca vi o Kraken, cara. Sério? Ah, nem dá pra ver. É só o Pentáculo que aparece. Uma vez apareceu um tubarão grande, cara. Gigante. Antes era um bugado porque a água continuava transparente. Daí eu só vi o Pentáculo sumindo do nada lá no fundo. Daí pra eles corrigirem isso ao invés de fazer o Kraken mesmo e não deixar a água escura. do lado bom que fica fácil de ver quando ele tá chegando perto. Porque fica uma manchona na cena. Mas se... Waldrin, mas se você notar nos livros de história, de lendas e até nos filmes que ele aparece, só aparece o Pentáculo mesmo. Diego? Diego Aranca. Oi. Uma vela. Ah. Ah, caralho. Oi, caralho. Ei, Diego. Ô, meu Deus. Aí. Ô, meu Deus. Serve como capitão e nem como marinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Ó o Drift aí, ó. Pega essa. Já vou levar o bichão lá. Onde que vende ele pra aquele cara lá pros baús mesmo? Vamos. Vamos daqui mesmo, ou, Adrian? Não, não. Hã? Vamos lá na... 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 Naquele... Na cabaninha. Ah, tá. Tem que levar o... Vamos daqui mesmo. Tem que ter deixado... Ó, Waldrin. Uma vez a gente tava no alto mar, começou esse choro. Esse baú tava aonde? Esse choro que ele faz, sabe? Começou a chorar, mas era alto mar. É, já... As vezes ele fica boiando o mar, será? É, ele fica boiando por um minuto. Daí afunda. É, pra dar... Tipo, se um avião não afagar, é... É, pra tentar dar tempo da... Da... Da pessoa voltar lá e tentar resgatar. Hummm... É, pode ser escondido hoje, não. Cadê o chai daqui que eu não sei onde que vende? Cê sabe onde que vende? Cê sabe onde que vende? Não, não. Aqui. Pera aí, vem cá, vem cá. Vem cá. Cadê você, Diego? Vem cá. É naquela barraquinha que vem mesmo. Que? Pô, tá vazando água pra caramba desse baú. Não me chora. Não me chora. É, a água é o choro dele. Sonista, baú sonista, velho. Deve valer bem um baú sonista chorão. Quem não quer comer? Aí você tem que dar uns 5 mil pra cima. Pô, ó. Cadê a bagaça? Pera aí. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Só? Ó, louco. Ah, 6 mil, ó. Eu vou ficar rico com esses caras aqui, velho. Ganhei outro franquista. 500, não é? 200. Ah, beleza. Vamos descarregar o barco já. Já que tá aqui. É. De repente o naufrague e perde tudo. O rubi é lá também, ou alto? É, o rubi e os baús são ali. Opa! Level 20. Do que? Do... 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 Tá bom. Começou a jogar quando? Oi? Começou a jogar quando? Vou botar a linha de gelo. Não tenho isso, não. Mas eu... É, mas eu jogava ano passado. Eu tinha jogado ele um tempinho, sozinho. Fazemos... Gente, levanta a âncora aí. Vamos levar o navio lá pro outro lado. É, ó. É, ó. Tá longe, né? Só... Só levanta as velas primeiro pra não bater na... Ah, é. Na ilha. Pô, fato que você tá ali botando a vela já. Não, eu tô na âncora. Esperando a ordem. Pode mandar. Ah, mudou o servidor. Mudou o servidor. Que isso? E daí? O que acontece? Nada. A gente só fica aqui. Tipo, quando... É, faz a ciclagem. Quando tem pouca pessoa no servidor. Desativa aí. Ah... 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 Interessante. Nossa, mas foi rapidinho. É, Microsoft, né, filho? É, se fosse a Sony, acho que caiu. SSD. No processo. SSD. SSD. SSD Cloud. Cloud. Se fosse a Sony, tinha caído. Ô, falando isso, vocês viram que a maioria das... Das propagandas dela não tava rodando em 4K? Não. Tá rodando em... 1500p? No Playstation 5? É... Verdade. Quem é que lá tava com 4K? Cara, Leo Big Planet. Aquele joguinho com gráfico bosta. O Playstation 5 não tava com 4K. Conseguiu rodar em 4K. Ô, e outra coisa... A cara... A Digital Sony já começou a fazer uma babação de ovo, velho. Falou que aquele record crank lá tá melhor do que a animação do cinema que foi lançado. Merda. Nossa, tá uma babação já, velho. Ah, velho. Isso daí é dinheiro. E o Hellblade? O que que eles fizeram no Hellblade? A própria Digital Sony? Será que isso é real mesmo? Merda. Será que isso tava em game mesmo? Foda... Todas as vezes aqui. Não importa o que a Sony faz. Não importa o que o gão bosta. Vão... Tentar achar um jeito de babar ovo. Cara, desde que... Que quem lá... Um... Bobão lá criou um tal... Negócio assim. Não será... 2013 de novo. Eu já tô... Eu falei pro Diego, né Diego? Eu falei, Diego, não adianta. Vai ser até pior. É pior que vai mesmo. Eles vão usar o SSD. Eles vão usar outras coisas que o PS5 tem e que o Xbox não tem e vão dizer que é melhor. E já estavam usando aquela questão dos dois anos dos jogos. Dizendo que a Microsoft não ia fazer jogo de nova geração. Por causa daquela... Dos dois anos. Fazer jogos dois anos. Entendeu? Eles vão usar tudo, cara. Vai ser até pior que 2013. Vão. Esse instrumento até que é bom. Porque... Essa massa casual aqui. Que cai em qualquer coisa. Vai pro lado do Playstation. Vai lá, pega qualquer bosta e joga. Entendeu? Imagina se... Se lança. Pega um Halo. E faz um TPS. Jovem Jovem agora aqui ó. Meu Deus. Deus do Linho. Não tá longe do... O God of War eles acabaram com o jogo. Não tá longe do... 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 Não tá longe dos caras chutar o Baldi não. Começar a fazer só filminha não viu. Ah, infelizmente. Porque... O cara lá da Eidos na época que saiu a primeira demo mentirosa lá do The Last of Us. Dois. Ele falou que era fake e foi atacado né. Teve que pedir desculpa. Apagar o comentário. Foi tipo uma... Um cancelamento. Tipo assim... Ele não... Ele não teve a opção de... De dizer que aquilo lá era fake. Mesmo com todo o conhecimento dele de desenvolvedor. Entendeu? Como se fosse uma censura. Tem que ter uma chave. Não dá pra vender. E a... Vinha onde mesmo? É na mulher lá naquela... É, vem na mulher. Na bruxa lá. Sei lá o que que é. Aí cara... Aí ele foi cancelado na época lá né. Teve que pedir desculpa e apagar o comentário. Você acha que um cara desse no próximo jogo que ele vai fazer ele não vai falar assim... Gente, vamos fazer só filminho. É mais fácil. Pra que que a gente vai ficar desenvolvendo gra... É... Física no jogo. Jogabilidade. Mecânicas. Foca no filminho. Filminho é muito mais fácil fazer. Ah, com certeza. Vai vender? Vai vender? A Sony não vende? Maravilha. Isso que é o meu medo. É o meu maior medo é esse cara. Tô com quase, tô com 30 mil. Uhum. Eu vou ficar rico velho. Vou ostentar. Vou até tirar uma fotinha na próxima caçada de tesouro. Vou colocar os itens de caro. Tanto dinheiro assim, não fica tão caro. É, fica verdade. Ah, e... Epátrio, saiu a mensagem aí pra você ou ainda tá aí? Não, não, não. Tem que propor jornada ainda. Tá aqui. Ah. Deixa eu propor aí. Então... Ei Diego, é aqui. Hum? Tava vendendo a última caveira. Tô chegando aí. Vem aqui na mesa e cancela. Hum. Bele. Agora pode vir aqui e propor. Aí. Propor jornada. Aí, velho. Agora volte na jornada. Aí, sumiu. Agora sumiu. É facinha essa? É. Eu sou livre, velho. É tutorial. Uma ilha só. Olha o cara, velho. Cara seco, velho. É seu nível. É, 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 é. Noob tutorial. Caraca, velho. É bem no teu nível mesmo, velho. Tutorial é na própria ilha, inclusive. Não, não. Tem que andar um pouquinho. Não, é pra trás ali. Pertinho ali, ó. Só dá uma volta aí. A gente usou muito recurso. Ou não. Quase não usamos. Ou não. Eu usei muita munição, cara. Não, a munição é infinita. Ah, tá. Ó. Tenta arrumar tudo num baú só. Aqui, ó. A munição. Vai ficar mais fácil de pegar. O Diego caiu de novo. O Diego caiu de novo. O Diego caiu de novo. É, eu colocar o que eu tenho dentro do baú, você tá falando? Não, não. Aqui, ó. Tipo, na hora que for colocar aqui, tenta deixar organizado. A bala normal deixa no baú de cima. No, no barril de cima. Ah, tá. As balas explosivas, deixa no da esquerda. E as balas especiais, deixa no da direita. É, porque fica mais forte pegar. O remédio vem aqui, tá tudo enrolado. As explosivas estão na da esquerda ou direita? Da esquerda. Vixe, mas tem vários tipos. Além de explosivas, ainda tem... Não. Tem umas brilhantes aqui? O que que são essas brilhantes? A da direita aqui é só um bala... É uma audição. Cada uma tem um... Ah, tá. Tem um efeito diferente. Entendi. Tem uma aqui, tipo assim, né? Todas elas você tem que acertar o navio. Uma faz a tripulação dormir. Cai a internet, tá ruim. É, a sua internet não tá legal não, Diego. É você que tá caindo. É, a gente tá num barco pra ir pra... Pra fazer aquela missão de noob. É uma ilha aqui pra baixo, aqui. Na... A bombordo. A gente vai fazer bombordo, rodear a ilha e descer. Eu tô fazendo o tutorial, que ele mandou fazer o tutorial aqui, o jogo. É, porque eu acho que se cancelar a missão agora, vai voltar pra ele na... Na tela. Ah, tu teria de entrar no jogo. Você nunca entrou no jogo? Você nunca entrou no jogo? Eu acho que é... Você fez sozinho essa, Diego. Não sei o que perdeu aqui, escreveu. Ah lá, ah lá. É, você vai ter que fazer igual a minha. Eu tive que fazer tudo isso aí, pra desaparecer essas mensagens. Vem aqui. Ah, eu tive que fazer, cara. Não saia da minha tela essas mensagens aí. Agora sumiu tudo. Agora eu só tenho que ir pra ilha. Que que é esse perdeu, cara? Que tá aparecendo aqui na minha caveirinha perdeu? O que que é? Aparece uma mensagem aqui, assim, não sei o que perdeu. Capitão Catching on Tiles perdeu. É, aquele capitão lá que matou lá, né? Que dropou a caveira. Ah, tá. E como você tava preso no... No tutorial aqui, as mensagens... Não aparecia. Ah, tá. É, daí de agora que... O que ele tem onde fez aqui, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo tudo de uma vez, verdade. É, tá na ilha. Agora se seguir... Tá na ilha. É seguir reto só. Seguir reto. A gente vai dar lá na ilha. Ô cacete. Caí no mar. Ganhou. Ô meu mar. Volta aqui, seus braços. Ô meu mar. Abaixa aí. E tocou uma sereia. Fez palma aqui, mano. Ah não, véi. Espere aí eu aí. Só solta a ancra aí. Tá louco. Vai demais. Ah, ganha, ganha, ganha... Peraí, peraí. Ganha, ganha conquista? Ganha. Deixar a sereia? Então deixa eu achar a sereia aí. É só mergulhar pra achar ela? É, ela... Ela aparece na superfície com um sinalizador. Achei, achei, achei. Ah, vai se ferrar, Diego. Daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô aí, meu amigo. Tô dando um extrato na sereia aqui. Voltei já, véi. E aí, parceiro. Tudo na paz, parceiro. E aí, parceiro. Ah, sereia gostosa, véi. Era uma vez uma sereia. Que me levou para o fundo do mar. Lá ela fez tudo que queria. Com esse bom homem. Mas ela me corneou. E tive que voltar para esse navio de... Corno. De corno. Tá vendo como não dá para jogar sozinho? Porra, é que... Tem que ser compensou. Eu não jogo, pô. Esse jogo... Esse jogo é muito divertido. Pô, sem zoar, cara. Eu tava com vontade de jogar esse jogo hoje. Sério mesmo. Eu falei pro Diego, né, Diego? Tava com vontade de jogar. Falta, Renfri. Quando o jogo... Quando o jogo dá vontade de jogar... É porque o jogo é bom, véi. Ó, tem um outro navinho ali, ó. Quer tretar? Ah, vamos fazer a minha missão primeiro. Para não ficar aparecendo a... Então vai lá e explica aí. Vão ficar aparecendo a mensagem. Vou lá. É aquela ilha ali, né? É, essa direita. Lá do lado da ilha. Pô, vamo lá tretar enquanto eu... Enquanto eu pego aqui. Depois vocês voltam e me pegam. Ah, você tá no tutorial também, noob? Viu, Diego? A gente achou que a gente já sabia jogar. A gente não tinha nem feito o tutorial ainda. É aqui, né? É aqui, né? É aqui, né? Não, é lá na outra ponta. Lá perto do barco onde ele tá passando. Naquele banquinho de areia. Tá, não é aqui, né? Deu uma filha. Foge, foge! É aí? Cuidado. Foge, foge, vai, vai, vai! Reto. Pronto Foi lá no... Aldrin's Aldrin's Come... Come a minhoca aí, oh Diego Deixa eu ver a tua pá Ah, o Diego... O Diego tá rico, véi É pá diferente O melhor é ver os dois vivendo aqui e o barco passando lá Cadê? E eu sozinho aqui no barco, tipo se ele virar pra cá... Aguenta aí, aguenta aí, que a gente já chega aí Eu faço cobertura Pode ir que eu tô atrás É aí mesmo, pode ir É aí, é aí, vai 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 Cara, o Diego tá burguês, cara Até a perna de pau dele tem joia, véi A minha também Caralho, Diego Eu acho uma bosta Eu tenho um conjunto completo já Olha, os caras tudo burguês e eu ainda... pobre Por isso que eu fui encarregado de carregar um negócio na escada Preconceito Não, você carregou porque você quis Eu tô aí, cara Eu queria cantar a balada do corno, véi Eu cantei hoje, ó Estreiei A balada do corno Traído pela sereia Vamos tretar? Yes! Tem tutorial pra tretar também, será? Não, tem o servidor de arena Não, tem o servidor de arena Aquele lá é exclusivamente pra tretar Não, vamos devolver o meu ouro lá que eu quero ganhar a conquistinha do tutorial Essa de trás não abaixa muito, não? Porque senão fica na frente da visão Sobe lá, Diego Sobe lá, sobe lá Eu vou ver aonde que a gente tá indo Aí, aí tá bom Deixa eu ver aqui Acho que a gente tem que ir A gente tem que ir pra Canyon Covey É um posto avançado que a gente tem que ir, né? Ah tá, é reto, é reto É só pegar reto Uma hora jogando e... Sem prints Esse jogo aqui é muito bonito, nossa É bonito demais, cara É bonito demais, cara É bonito demais Olha, eu... Eu sou desincero Se esse jogo aqui fosse realista Não seria muito déficit Porque... Ia dar enjoo Mais enjoo do que eu já sinto Eu sinto enjoo de vez em quando jogando, velho, sério Se eu ficar olhando pro mar me dá... Dá um negócio Pô, esse ouro aqui ficou show de bola, hein, velho Esse ouro aí ficou show de boa, hein Show de boa, show de bola De quem que é essa... Essa bandeira aí Aham Dá pra pegar ainda? Não sei, não deu tempo Eu vou tentar pegar assim pra eu desligar aqui Solta a âncora, galera Levanta a vela lá, velho Levanta a vela lá, velho Eu soltei a âncora Eu tava com medo de bater Eu tenho trauma do Diego, velho Eu tenho trauma do Diego Tô louco É o Diego, ele entra dentro das ilhas, cara Não, cara Ele solta a âncora O Diego fala, solta a âncora O navio já tá dentro da ilha, já, velho Nossa, o barco virou, velho O barco virou, cara Também Tão uma deriva, ó Sem vela, sem nada Olha esse gráfico aqui, velho Que louco Tá vendo o que? Tá vendo aquele feixe de luz ali da direita do barco? Lá longe Subindo Ah, sim, eu perguntei pro Diego o que que era Ele não sabia o que que é aquilo lá Aquilo lá é um baú Especial aqui tem Hum Ele não dá dinheiro igual Igual esses normais Dá mais dinheiro ainda? Não, ele dá, tipo Espera o menu principal aí Tá vendo aquela moedinha azul? Ah, pra comprar Tipo, comprar as coisas Tipo, gato, essas coisas É Eu tô com 15 moedinhas já, cara Caralho Não, o mascot é outra moeda ainda Caralho Cai de novo, velho Eu não sirvo pra ser marinheiro não, cara O navio tem board, hein Pega o baú lá e vai lá vender Vai lá, Diego É, pra gente ganhar a conquistinha O baú Pra gente ganhar a conquista Que que deu o que? Ah, foi mal Eu vou levar o baú Ah Ah, então era aquele ali mesmo Que bosta Que merda Tava levando o errado Ah, mas se você vender Eu ganho também a conquista Porque a gente tava no tutorial, nós dois Eu vou ver O que que eu consigo comprar com essas moedinhas aqui Azul Ganhei 15 Tem uma pessoa assistindo a live aqui, Diego Um corajoso É, tem um aqui, ó Um corajoso aqui veio assistir a gente Cadê, velho? Ae Conquistinha, conquistinha 200 moedas? Duzentão só Olha, a gente tá ficando A gente tá ficando exigente Jogando com o Aldrin, cara Duzentos Antes a gente comemorava Nossa, duzentas moedas Dá Começa a jogar Começa a jogar Com o Aldrin Você ganha cinco mil pro baú Daí você vai jogar sozinho Ou fazendo missão do seu nível Nossa E aí eu jogando com o Aldrin Eu tava jogando com o Aldrin Ahn Eu vou querer antes da gente terminar aqui Eu vou tirar uma print com um monte de baú Um do lado do outro Eu vou ostentar depois lá no Twitter Lá, velho Eu sou o marinheiro fudidão, ó E aí Aldrin E agora? Já fez a missão? Já Agora tá falando pra falar com representantes da aliança mercante Da ordem das almas Para novas oportunidades de missões Não precisa fazer isso não, né? Não Isso daí é só dica agora Não tutorial Agora aperta aqui, pai Beleza É, já acabou aqui? Então... Põe aí Vambora Vamos ficar rico Eu quero comprar uma perna tipo alguma joia Eu quero comprar uma perna tipo alguma joia Eu quero comprar uma perna tipo alguma joia Ó, esse aqui é diferente Não é de pegar baú Matar esteleto Esse aqui é de que? De matar os escritos lá, os capitão Ah, tá Não, de boa Me dá uma ligada enquanto que tem Um pouquinho Deixa eu ver Vai dar trinta caveiras Trinta caveiras? Não, é maneira de falar Tem três, quatro Oito Nove Aqui Ô Aldo, antes de você começar a mexer o navio aí Mostra onde que a gente vai primeiro Vai, procura aí Você marcou aqui no mapa onde a gente vai? Na Cannon Cove Não, deixa eu ver Lone... Lone Cove? Não Cannon Cove Diferente Ó, fala o seguinte Apaga todos esses círculos aí Ah, Cannon Cove Tá aqui do nosso lado Aham, então Clica em cima dela Pera aí Pode? Já foi Pode apagar Deixa o Aldo apagar Essas ilhas aqui Que tava apagando Tava lá na primeira missão Só que como cancelou A gente perde elas Daí nem precisa mais A gente vai pra Cannon Cove agora Beleza Cannon Cove É, o que que é isso aqui? Entendi São as missões que a gente vai fazer agora? É É Aqui a missão Mostra A caveira que a gente vai matar Embaixo dela em letra Em letra escura Onde que tá Ah, tá Qual que é a que tá na Cannon Cove É a primeira? Ah, sim Já achei aqui Capitão Catarina Nine O Diego tira sal do meu inglês, né Diego? Catarina, ó, vou falar certinho agora Capitão Catarina Nine Tails Falei certo? Certo? É Capitão Mad Meets Tain Ué, por quê? Tá chovendo? Ah, chuva Primeira vez que eu tô vendo chuva Que massa É, só toma cuidado pra não tomar um raio Que massa, véi Chuva Oi, ó É o nível de cartoon da Da Microsoft É esse aqui, ó Que massa Que Ah Peraí Tô indo aí Que que tem aí no balde Mostra Tem rubi no balde, velho Vai tomar no cu Até o balde do cara tem joia, velho Preciso comprar logo minhas coisas um dia Não vai ficar na minha frente, não Deixa eu ver Ó os cara, velho Tudo ostentando, ó aí Só eu que sou pobre aqui, ó Daí vem um relóginho de ouro Olha isso Me dá esse relógio aí Me dá esse relógio aí, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, o Diego não tem a lanterninha Já cresceu o olho O Diego cresceu o olho na lanterninha dele velho Ele foi olhar a dele A dele A dele não Não serve pra nada, velho Ele olhou pro cara Ó Ó Vamos cancelar o Aldrian, cara Não pode ficar mostrando essas coisas pra gente A gente é pequeno pra gente Não, burguês Aqui ó Vamo nos ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver como que é do Aldrin É do Aldrin é Ué Que par é essa, véi? De ouro? De ouro? É. Caralho. E aí, Diego, você tem que ficar mais rico, véi. Eu acho que você tá atrás do cara ainda, cara. Canequinha também de ouro? Olha, véi. Ah, Diego, a gente achando que a gente sabia jogar, hein. O instrumento. O instrumento foi o mais caro. Ah, não, véi. Me dá esse instrumento aí, cara. Me dá esse instrumento aí, véi. Não, mato a caneca. Não chego nem perto da caneca do Aldrin, véi. Mas ela brilha. Me dá essa caneca aí, me dá essa caneca aí, véi. Ela brilha. Me dá essa caneca. Que bosta, cara. Só eu que sou pobre aqui, véi. Só eu que sou pobre. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não, não. Sucks. Saca aqui, ó. Olha a minha caneca aqui, ó. Olha a minha caneca, ó. Ó, isso que é caneca de homem, ó. De marinheira. A caneca de vocês é de... É de boiola, ó. Aqui, ó. Isso que é caneca, Aldrin. Olha aqui pra frente. Isso que é caneca de homem. Ó, homem toma caneca de madeira mesmo, véi. Vai ficar bêbado, vai vomitar em tudo, quer ver? É. Homem toma na caneca de madeira mesmo, véi. Olha lá, já começou. Essas caneca de boiola aí. Tem joinha. São aí uma em cada canto do mapa. O cara fica... O cara fica tomando cerveja e rumo em caneca que tem joia. Vem cá, Capitão. Eu tenho uma homenagem pra fazer pra você, Capitão. Cadê o Capitão? Vem cá, Capitão. Uma homenagem ao Capitão. Eu bebi pelo Capitão. Capitão Aldrins. Aldrins! Cadê você, Aldrins? Ô, Diego. Cadê o Aldrins? Diego. Cadê o Aldrins, Diego? Aldrins! Tô chamando o Aldrins. Aldrins! Capitão! Ô, Capitão! Esse Capitão! O Capitão Aldrins. Toma um aí, Capitão. Um aí, Capitão. Um brinde ao Capitão Aldrins. Aldrins! 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 Tô passando mal. Tô passando mal. O Aldrins travou lá na mesa do Capitão. É, não tô achando ele. O Aldrins tá parado. Não tô achando ele. Seu filho, Diego. Tá legal. Tô passando mal. Nossa, cara. Que horrível isso. Podia ao menos levar ele pra fumar junto. Tadinho, velho. Que egoísmo, assim, né? Felipe Neto. Ai, cara. Sabe por que eu falo piada do Felipe Neto? Porque uma vez, eu tava lá na casa da minha ex-namorada e o filho dela falou assim, ó, vem ver umas piadas da hora. E colocou no final. As crianças são influenciadas por esses caras, velho. Queiram ou não. E era só piadinha besta, velho. Igual as do Zé lá. Só que daí eu tava assistindo e tinha uma menina lá também. Uma mulher lá. Que eu acho que era a namorada dele, sabe? No sofá. Eram três pessoas no sofá. Aí eles tinham que fazer piada pro outro dar risada, né? E a guria tava com... Com shorts largo, cara. Mostrando a calcinha do propósito. A namorada dele. Não sei se era a namorada do Felipe Neto ou do outro cara, né? Quer dizer, eles fazem pro público criança e... E a mulher lá mostrando a calcinha lá. Toda hora. Abrir as pernas. Vai, 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 vai. Você vê como que é perigoso, cara? Muito cuidado. Eu falei pra minha ex-namorada. Eu falei pra ela, ó. Não aconselho deixar ele assistir esse cara não. Esse cara aí. É meio estranho. É, até ela falou assim... Nossa, olha lá as calcinhas da mulher aparecendo todas. Ó, tá dentro do barco fantasma. A nuvem, não. É difícil cumprir ele? Mas é chatinho. São várias alunas de barco. Vamos... Porque eu não tenho nível ainda, cara. E lá tem um... Lá do lado do navio ainda tem um baúzinho de moedinha azul. Não, o baú tá lá, tá lá. Pô, tem uma ilha aqui na nossa frente. A gente vai bater, cara. Quem tá andando aí? A gente vai bater na ilha. Levanta as velas aí. É aqui. Levanta as velas. Levantar, levantar. Bate o ânculo. Cheio de estilo ainda. Dá um cavalinho de pau ainda. É moleque. Eu tô na embarcação certa, velho. Que essa daqui é leida pra fazer esse negócio. A maior mesmo que é legal. O que que a gente faz? Agora a gente vai lá matar as caveirinhas? É. E aqui também tem uma missão. Sabe aquele baú que a gente... Custou pra achar? Ah. Então, não era aquele. A missão ainda tá aqui. Deixa eu ver. Ancha. Você tá zoando, velho. Mas então a gente achou na cagada aqui lá? Não. Aquele baú era de outra missão. Ou então. Mas foi na cagada porque a gente foi exatamente no lugar. Isso é o problema. Acho que aqui lá não era um lugar. Dessa daqui. E era lugar de outro. Ou pode ser que bugou. A minha ilha não sumiu. É. Eu acho que tá bugado, cara. Porque não fui eu que cavei. Então pode que bugar. É, bugou. Foi o Diego que achou ela. Ah, é, cara. É verdade. Também esqueci. Agora vai nadando. Aí, ó. Aí, ó. A caixa de baleca, ó. Pra fazer a outra missão, ó. Traz, 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 traz. Aí, aí. Cuidado. Cabeirinha escuras. Elas vão contra... Tem essas daqui. Não sai também. Eita. São difíceis de matar, velho. Cuidado aí, Diego. Tem uma caveirinha do teu lado aí. Leva lá, Aldrin. O baú de munição que a gente vai tentar achar o quê? As caveirinhas pra matar. Cadê o que vocês digo? Cadê o que vocês digo? Vamos subir pra achar as caveiras? Estou atrás de você, cara. Pode confiar. Estou atrás de você dando suporte. Você não vai achar uma caveira na beira. Não tem asco, velho. É, matar caveira. Não, isso aí bugou. A gente já pegou esse baú. É. A gente... Como que... Ué, de novo? Ó, o baú apareceu de novo. Ah, no mesmo lugar que a gente cavou da outra vez? Ah, então bugou a missão. Tipo... Ah, a gente cancelou a jornada. Pra fazer um negócio lá, mano. Não, porque é que eu ganhei. Ó, nível 3, velho. Aqui, Aldrin. Aqui, Capitão Aldrin. Eu achei o baú, ó. Eu achei. Se for... Se for achar o... Não, se for achar. Se for dar promoção... Mais pra sua esquerda. Mais pra sua esquerda. A outra esquerda. É. A outra esquerda. O que tem? Meu Deus, quanta esquerda tem ali? O que tem aí pra esquerda, velho? Estou indo. Ah, olha lá, cara. Que massa. Que massa, velho. Aí, Capitão Aldrin. Foi eu que achei, viu? Coloca crédito pra mim, mano. Tá, vamos matar as caveiras agora. Ó, esse baú aqui depende. Esse aqui não é o fio. Esse aqui é o que abre. Dá pra colocar as coisas dentro. Hummm. O que que são essas coisas aí dentro? Isso aqui é... É de... Uma relicáia vulcânica. Dá pra vender essas coisas aí? Dá. Tudo dá pra vender. Até o baú dá pra vender. Show, show. Agora vamos matar a caveira. Vamos lá. E o medo de... De ficar do outro lado da ilha e de um barco ali. Vocês querem voltar pro posto avançado? Não. Não, mas tipo... Antes de sair do barco, não foda-se. Pô. É só olhar em volta. De repente tem um cara perto aqui e bora. Ah, sim. Ô, Aldrin, o que que é essa bandeira amarela com uma chave? É, essa bandeira aqui é da... A gente tá fazendo... A gente tá fazendo... O Asmissão, ela. Eu esqueci o nome, pô. É bandeira de missão. É, tem uma chave de ponta-cabeça. Exato. Essa chave aí é o símbolo do acumulador de ouro. Que é aquela... Aquela barraquinha que a gente pegou. Quando a gente faz uma missão específica dessa bandeira, a gente ganha mais dinheiro. Então, excuse. Se a gente for fazer uma missão de pegar a baú, coloca ela que a gente ganha mais dinheiro. Foi você que colocou ela, então? Aham. É só entrar e pegar. É, agora sumiu. A missão. Esse aqui é o que? É. Ô, ô, Diego, olha no... Olha no Aldrin ali. O que que tá escrito debaixo dele? No Aldrin. É, e você não tem, cara. Tem em mim? Não. Tem que... Nossa. Isso aqui é patente. Preconceito, cara. Ô, louco, velho. Ele tá zoando. É só você que tem esse símbolo aí, navegador de ouro. Não sei porquê, velho. Você tem que colocar aqui, ó. Eu só lembro onde que é especificamente aqui. Ah, tá. Eu vou colocar no meu também. Não é aqui. Carvão que não é, eu tenho certeza. Vamos ver. É uma frase que coloca? É. Aqui, ó. Vem, tá ali. Não é... Ah, tá. Vem aí, Diego. Vamos pôr aí. Põe no seu também. Ó, o... O meu aqui. Possivelmente vai mudar. O que? Ah, navegador de ouro. É. Navegador de ouro. Pronto. Mudou, né? Marujo ouro. É, é aqui mesmo. É aqui mesmo. É... Como que é o nome? Título? É título, né? É título. Uh, eu já tenho um nível acima. Não tem nenhum título. Uh, eita porra, agora eu sou magnata. Eu não tenho título. Onde vocês estão achando isso? É, você tem que fazer as missões. Quanto mais nível você conseguir fazer, né, tipo, aperta o menu principal e vai em reputação. Ah, tá. Eu achei agora. Exato, a cada cinco níveis você ganha um título. Eu já tô no nível cinquenta e pouco. Eu não acredito em títulos. Aqueles que não acreditam em títulos. Então é esse aqui mesmo. Eu não acredito. Vocês são tudo um... Cusão. Eu sou esse aqui, ó. Não acredito em títulos. Marinheiro. O seu agora tá camarada de ouro. Camarada ouro. O meu eu nem lembro. O meu mudou, Diego? Vê se o meu mudou. O meu é marinheiro. Vê se mudou aí. Ah, tá marinheiro. Olha os caras, velho. Isso é preconceito. Só porque eu sou o pobre da tripulação. Antes de sair, apaga as luzes. Apague as luzes. Não. É pra não chamar atenção, velho. Porque é o que tá distante e dá pra ver a luz. A gente não foi nem matar as caveiras ainda, velho. Não, a gente tá tudo ando só. É o cara aí. Eu apago, o cara sente. Aí, ó. Agora a gente vai matar as caveiras. É. Olha esse gráfico, velho. Sério? Você tá jogando em qual? No Xbox One, não é PC, não. Não, não. No S, FET e X. É no FET. Não fala o meu segredo, velho. Eu ia PC no Ultra, 60 FPS, caramba. Ah, bom. É o meu segredo, cara. O Diego fica vazando o meu segredo direto, velho. Só guardar um segredo. Eu tenho um pequeno problema aqui. Que a proa dele brilhando. Mas eu não tô fazendo aqui. É o Ori. Show de bola esse Ori aí, velho. Achei massa pra caramba isso aí. Eu não peguei. Eu quase não pego. O bichinho brilhando lá, ó. Parece um vagalume. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Diego, o seu negócio de ouro lá sumiu. Acho que é só... Ah, não. Tem que chegar perto. De longe não aparece. O que lá é forte? É lá que pega a chave, né? Pra abrir o baú, né? Aham. A dificuldade do forte varia de acordo com a uso do outro. Mas deve tá difícil o vermelho. O vermelho é mais difícil. Mas também é a que dá mais lucro. A verde deve ser a mais fácil, então. Sim. Verde, amarelo e vermelho. Tem alguma dica pra achar as caveiras? Ou só ficar andando? Elas tão na ilha. Fica andando. Que a gente pegou nessas aqui da última vez. Falando nisso. Eu vi o pau de pau pra vir. Tá aqui pra pegar. Porque se tiver aquelas caveiras brilhadas. É só... É só bala e... Esse barril aqui que... Que funciona. Entendi. A espada não faz nada. Porque... Elas não aparecem logo de cara. Elas tem um... Elas... Primeiro é que vem. A gente tem que destruir elas. Destruindo elas, daí que... Que os capitão aparecem. Sim. Que daí tipo invoca o capitão. Ah. Uh. Corre. 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 Morri. Nossa, o capitão morreu, velho. Nossa, o capitão se foi. Já as capitão Aldrians. Aldrians! Ó o Diego. Dá conquista isso aí, Diego? Não? Ou dá e você já pegou. Eu não lembro. Então deixa eu renascer um. Quando acontecer. Agora eu virei conquisteiro. Não tiro mais print. Cara, tá aí uma coisa que eu não ligo. Mas assim, quando aparece é legal. Quando aparece assim, ela explodindo na tela. Ah, é legal. Ficar literalmente fazendo isso. Por fazer mesmo não. É, é do gosto da pessoa, né? Eu já vi aquele Salatiel, cara. Quando eu ainda não sabia que ele era um cuzão. Ele, terminando um jogo lá de 1000G horrível, péssimo. Ele quase chorando de alegria, velho. Ah, terminei essa porra, caralho. 1000G eu nunca mais vou jogar essa merda. Vou desinstalar essa porra do meu videogame. Tchau, tchau. Peraí, o cara odiou o jogo, velho. Tem 1000G no jogo. Peraí, as vezes é até difícil de entender. A gente entende, mas é difícil. Imagina, aí é só... É só tudo demais. É só fazer pra escura. É, é status, né? Um frágil até pra ter status. O Diego vai cair de novo, cara. Ou fui eu que caí agora? Agora fui eu que caí. Alguém tá me ouvindo aí? Vocês tão me ouvindo? Ah, o Diego, você tá aí? Ah, então fui eu que caí, né? Então deve ser a minha internet agora. Pô, achei essa caveira, achei. Vem aqui, galera. Me ajuda aí, que são várias. Elas vão me matar, caramba. Aí, chegou o capitão. Vou puxar saco do capitão aqui. O capitão que vai me deixar rico. Ah, bugou a caveira aqui, ó. Esse servidor com o Diego tá de host aí, tá acabando com a partida. Aqui, ó, tá bugado, ó. Aí, ó. Me mete porrada. Voltou, voltou. Eu esqueci, ela é sem fantasia. Ela só dá pra matar na... Olha lá. Ah, então não era bugado, não. Foi mal aí, Diego. Eu tava criticando o teu host aí, ó. Foi mal. O cara passando a espada na caveira e ela passando reta. Foi mal. Foi mal, Diego. Cadê o capitão delas? Era pra ele ter invocado já, não era não? Ah, depende. Pode ter sobrado um. De dia elas aparecem, né? De dia também. Aparece. É bonito demais, cara. Esse jogo aqui é bonito. É o Cartoon by Microsoft. A primeira coisa que eu vou fazer com o teu Series X é voltar em todos esses jogos pra ver como que é a diferença. Nossa, eu já tenho até uma lista de jogo que eu vou jogar de novo. Ah, não. Vou fazer questão de jogar do começo ao fim de novo. Rise é um deles. Imaginou o Rise 4K 60 FPS? Bom, se vocês não prometeram, né? Falaram que vai ser automático o 4K 60. Vamos ver, né? Nossa, o Rise 4K 60. Rise, Rise, véi. 4K 60. Eu vou jogar de novo desde o início, véi. Aqui, ó. Ali, ali. Agora tá de dia, dá pra matar. Vai, quando matam. Quando matam. Corre, alergia. Opa, 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 opa. Sai daí, Diego. Peguei fogo, véi. Eu também. Vou comer uma banana aqui. Foi eu. Era eu. Era eu. Ah, é o Aldo. Ah, é o Aldo. Agora é que brota isso. É, vai brotar o chefão aí. É, aqui, ó. Brotou. Capitão. Ele tá me caçando, o Capitão, véi. Ai, Capitão. Procura outro cara aí, pra você caçar, véi. É o Capitão Tina. Tina Turner. Capitão de Tina Turner. Não, não, não. Tira não, tira não. Ela tá no berante. Aí. Aí. Toma, Tina. Toma, Tina. Toma, Tina. Cada um tem que pegar uma? A minha não apareceu. A minha não apareceu, não. Aqui é onde? Aqui? Nossa, tá longe pra caramba, véi. Vocês mataram ele lá do outro lado. É, ele veio pra cá, que eu faço o quê? Caraca. Ser sonista ou não ser, remaster é a questão. Cara, eles fazem a própria piada, cara. O primeiro jogo já foi remaster. O sonista, ele, a própria sonista. Ah, o Spider-Man lá, por exemplo. O Diego falou uma coisa certa, Alder. O Gran Turismo, o Gran Turismo e o Sport foi tipo o prólogo. E o Playstation pulou uma geração de Gran Turismo, cara. Ué, a voz do Alder sumiu. Não, eu tô quieto aqui. Não, o que eu tava falando. É, a gente fala pra caramba. O Diego acertou, cara. Aquele Gran Turismo lá não passa de um... De um jogo que o... O prólogo foi o Sport, cara. Claro, tem mais processamento, né? É, a pena que a Sony não sabe o que tem processamento. Oi? Pra onde? Pra direito? É, tudo pra direito. Ó, rapaz, esse meme aqui tá bonitão também. Quem que vai sumir aqui? Eu não gosto de guiar, não. Sumi aí, Diego. Olha. Olha, até a âncora é bonitona. Aqui tem ouro na âncora, ó. Esse barco é teu, Diego? Mas o Orch dá o ouro tudo aqui já? Essa âncora é com o ouro, tudo? Não, o timão. O timão e... O cabestrante é meu. Aí, o casco e as velas são dele. Nossa, eu peguei uma visão aqui do gráfico agora que o meu olho brilhou até. Que gráfico é esse? É louco. Vomitei arco-íris aqui agora. Peguei aqui olhando pra cima, na vela, pegou o sol, tá ligado? Bonito pra caramba, cara. Vê se tá alinhado lá com a ilha que a gente tem que... Eu vou lá, vou lá. Dá pra ver por cima aqui mesmo. Pode. Eu fui aqui no mapa aqui embaixo, vamo ver. A gente vai voltar pra onde que a gente vai? Pra Islan? Das palavras? É, é uma ilha. Pra Ilha das Palavras? Ou a gente vai voltar pro porto? Não. Vai por lá, mas não é ilha. Então é seguir reto. Aham. Ilha das Ultimas Palavras. Islan Let's World. Passar no meio, foda-se. Não, mas isso daí... É, o Zé. Se o Zé tivesse aqui, ele tava fazendo isso agora já. O Alden, o Zé, ele deixou um peixe assando na frigideira. E ele tacou fogo no barco. É. E saiu. Falou tchau, Diego. Se despediu o Diego, deixou o Diego sozinho. Aí o Diego, o barco pegando fogo, o Diego não sabia o que era. Quem é o animal que tá colocando o sino? Eu. Não pode tocar a porra no sino. O que acontece? O Megalodon, porra. Ih, foi mal então, cara. O Megalodon. Aquele tubarão gigante. Essa bandeira aqui com escura aqui é a do Ori, né? Ali do lado esquerdo tem uma ilha. Com duas torres. É um porto de descarga, né? Não, esse daí é um forte. Ah, é um forte? É, só que tá desativado. Os que tão ativados tem que tacar a caveira em cima. E desativado é o que? O que acontece? A gente pode ir lá e caçar tesoura lá? Não. Não, não acontece nada. Lá não spawna o baú. Não spawna nada. Tipo, spawna quando a caveira estiver em cima. Tá vendo? Porque, tipo, se a gente for, não tem nada. O Alder, aquela caveirinha que tá aparecendo ali, é verde o olho dela? Não dá, não é muito difícil, né? Não. Então a gente vai na ilha primeiro, depois que tal a gente ir lá? É, dá pra ir. Quem tá aqui? É o Diego. Que susto, velho. Que caralho. Sai bugou o negócio aqui, velho. O que você tá fazendo aqui, seu viado? Deixa eu ver. Ah, não. Tira isso daí, cara. Olha, velho. Tira isso daí. Sai daí. Sai. Vou colocar a bandeira de homem aqui, rapaz. Aê, agora sim. Aê, agora sim. A ilha das últimas palavras, eu acho que é aquela ali que tem quatro picos lá, não é não? É, eu acho que sim. Acho que acabou de formar um evento ali na frente. O que seria isso? Ah, tem várias coisas. Vai lá embaixo e pega a bala do canhão. Vai começar, Diego. Vamos lá. Se esperta, Diego. Não pergunte por quê, velho. Só pega a bala do canhão. Por quê? O capitão falou, tem que cumprir, velho. Por quê? Por quê, capitão? Vai questionar o capitão, velho? Velho, tá brincando de vocês colocarem a bandeira do ceifador na porta do navio. Eu não fui eu, não. Foi o Diego. Não. Foi o Diego. Foi o Diego que colocou. Ele ceifa tudo, velho. Essa bandeira aí ceifa tudo. Não, essa bandeira aqui o mapa inteiro viajando. E, Diego, você não sabe jogar mesmo, velho. Caraca. O Diego colocando a gente enrascada, velho. Eu já peguei um monte de bala de canhão, capitão. Não, mas foi você, velho. O que eu faço com as balas? Já tá tudo carregado, já? Não, só deixa pronta o meu inventário. Ah, tá. Eu já tô com um, deixa eu ver. Pode ser tudo. O dedo megalodon até... Até o navio fantasma. Eu peguei dez... Eu peguei dez no meu inventário. Sim, é o máximo que eu vou pegar. Deixa eu ver que bandeira que colocaram lá agora. Ei, Diego, se eu vou te falar, hein, Diego. Colocando a gente... Não, tá com a bandeira ainda perigosa, não é? Eu vou trocar, né? Não, eu troquei. Não? Ah, você trocou? Ei, Diego. É, aquela bandeira não. O Diego só colocando a gente nem rascada. O Diego toca o sino pra chamar o tubarão gigante. O Diego troca a bandeira. Eu vou jogar o Diego ao mar, cara. Viu, Diego? Não pode tocar o sino e nem colocar a bandeira do ceifador. Meu parabéns. Que bandeira é? Que bandeira é? Camarada de ouro. Tô vendo que é camarada de ouro mesmo. Isso aí é um amigo. Falso. Querendo colocar na prancha. Você que fez tudo, Diego. Colocando a pinin. Ó, a ilha, a ilha, a ilha. Chegamos, chegamos. Desce lá, Diego, pra soltar a âncora. Desce lá. Eu vou subir as velas. Eu vou subir as velas. Onde que sobe as velas? Isso aqui é evento Esse aqui é Tem mais chance de vir em barco fantasma Olha esse gráfico Aqui é matar caveira também? É Tô tocando música Tô tocando música Não, a música é normal Eu já fui quase ver Ai, é normal Cuidado de se perder aí Porque ele é enorme Oh, ele é bom Capitão perdeu E foi Só uma? Bora pra próxima É, só uma Olha o tamanho da ilha Ah, tá Ah, era uma sátira Cuidado pra não se perder na ilha Porque a ilha é pequena Ah, caiu o ficho agora E eu pensando na minha cabeça Eu vou seguir ele, velho Eu não quero me perder Puta que pariu, velho Ah, uma avião é maior que ele Caraca Esse avião não tá no nosso nível não, cara Esse cara é estudado Esse aí deve ter hardware Enquanto ele guarda lá Diego, vamos soltando a âncora, virando a vela Ah, tá Não, é pra... pra direito Deixa eu ver Onde ele marcou É Vixe tudo pra direito, cara É uma ilha pequenininha também, né Uhum Deixa eu ver o nome dela aqui É a Blackwater Enclave O Diego, vai lá ler o inglês lá Vamos ver quanto é o teu inglês Blackwater Enclave Quase isso Ao invés de falar Walter, é Water Puta que veio O Diego nem leu, cara Ô Diego, só eu vou passar vergonha Não, você tá de fundo de papel, mano Só eu passei vergonha, velho Não, você tá de fundo de papel, mano Não, deixa ele virar lá, fringueiro Aí quando ele falar eu solto a âncora também E a âncora? Não, a âncora não, né, porra Ah, já tá so... já tá, já tá levantada, já Deixa a vela Vira, vira a vela pra... pra direita Diego Deixa que eu viro Ah, porque tá... a vela tá virada pro... Não, pô, tá certo Tá certo? Pra esquerda mesmo? É, deixa... deixa ele virar Ele vai virar e ele vai virar Ah, entendi Tem que seguir o... vento ali, né Uhum Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Você tem que seguir o vento, é novidade Inovação Você vai jogar essa porra aí? Eu não O Alder O Alder O Alder, só esperando a quarentena acabar Vou ver se eu consigo... é... que o meu sobrinho vem aqui ou se não eu vou lá Eu vou tirar muitas printzinhas diferentes dos jogos da Sony O meu sobrinho cometeu o erro de comprar um PS4, velho Aí eu vou tirar umas printzinhas diferentes Olha esse Ori brilhando aqui, velho, que massa Demais Demais Só que eu parei com a guerra de consoles, você viu lá? Ah, perdeu a graça, velho A Microsoft chegar e falar que não pode nem usar o nome dela pra brincar mais, perdeu a graça Ah, não foi a Microsoft Play, igual não é Então, eu comentei com o Diego, cara Será que o Phil Spencer vai cometer um negócio tão bobo assim? Eu acho que eles fizeram... o Diego que comentou primeiro, que foi breve, né Diego? Tipo um... Tipo brefanos, pra ver assim, vamos ver o que eles vão fazer Porque eu não acredito que veio... o Phil possa... eu acredito que do Phil veio aquela... aquela... parte de falar assim Não representa o que a gente... né, a marca Não representa a marca, que eles já tinham feito Aí vem um negócio de falar que não pode usar o nome Nunca vi isso, cara Nunca vi isso, sinceramente Proibir alguém de... Usar uma marca de eletrônico É... Bussura Galera, tem um negócio brilhando aqui na água É, naufrágio Vai descer pra pegar? É, é... Amarelinha Passou É uma caveira, eu acho Parece ser uma caveira Amarelinha Sumiu Sobe, sobe as duas velas As duas velas Sobe lá, Diego Ah, eu tô vendo aqui, ó Eu achei de novo É do lado da lua, é do lado esquerdo da lua Uhum Ih, tá brilhando bem bonito Parece ser caveira, cara Vai levantar a âncora Peraí Vai lá, Diego, eu adivorei Levantou as duas velas, né? Já... Não, tá... Tem uma que tá baixada ainda Ali, ali, é Ali, ó Do lado esquerdo da lua, ali, ó A gente vai ficar de frente A linha dura, né? É, música de navio fantasma, parece Quem vai descer lá? Eu desço lá Eu desço lá Pode descer já, ou... Ah, não precisa, não precisa Use o... Precisa? Use o arco Ah, tá Pô, joga a âncora pra parar o barco, caramba Joga aí, joga aí Caramba Capitão foi ao mar Capitão foi ao mar É um só... Olha esse mar aqui, velho Que louco Tinha duas coisas brilhando Tem mais um lá, Diego Vai lá, eu fico aqui Vai lá, Diego Cara Cara, nossa Eu não sei por que mandar uma puta agonia lá Lachar que ele vai olhar pro fundo Ai, velho, Diego Nimin dá enjoo aqui, cara De vez em quando Não, não enjoo isso Pular na água Mergulhar e, tipo, olhar pra baixo É um amarelo, cara Aqui, ó Cê fez passar um arco Acho que eu achei Achei É tipo de... De... De prata Aham Mais... Mais missão A gente tem pouco mesmo Nossa, velho Eu já devo ter umas vinte aqui, já Isso aqui não é nada A gente tá na primeira página Essa garrafinha aqui é pra vender também Ou, Aldo? É Nossa, eu vou tirar uma foto depois, cara Com esse monte de joia e... Tesoura aqui Vou colocar lá no Twitter Isso aqui que é... Pirata, ó Capitão O capitão tava vendo aonde a gente vai agora Não, tem que virar bem mais Solta a âncora? Não Não Já tá levantada, desculpa É... Baixa as velas? Uhum Acalma lá, né? Tá muito com pedra ali O que que é o contrato expirado? É... Fez... A missão que... Inspirou... Mas não dá nada não, velho Não precisa ser preocupado nisso não É... Ele é... O gráfico ele é mutável, cara Ele fica mudando, é muito foda Muito foda, cara Então, eu tava falando, cara Perdeu a graça de fazer... Eu até parei de colocar aqueles... Aqueles textos sonistas lá, tipo... Megalodon Pera lá Megalodon Peraí Como mata ele? Bala de canhão? Bala de canhão Bala de canhão Ele vai ter que aparecer Ele vai ter que aparecer Tá muito bom ele aí? Sobe lá, Diego Sobe lá na torre Pra ver onde ele tá Não, não, não Sobe não É ruim Vira pra direita aqui agora Tava falando, cara Guerra de Consoles lá Eu perdi a graça um pouco Eu... Eu usava aquelas... Aquelas... Frases de... De sonistas, sabe? Tava usando PC no Ultra É... É em... É em game, meu irmão É tudo de sonistas Cê sabe, né, Aldo? Que eu coloquei entre aspas Não, não é, Aldo? Era tudo... Frases de sonistas, cara Que os sonistas falavam Perdi a graça de fazer isso Depois do que aconteceu E a porra daí Apesar que... Apesar que... É, ela é bem pequena, cara É só um... É aqui Negocinho Levanta Ajuda aqui Levantar a vela da frente E deixa só na metade Não, não A metade Um pouco mais Não, não Encosta essa ponta Aí Só que vou... Só que vou falar um negócio pra você Hoje deu vontade de fazer de novo a zoeira, viu, velho É Aquele evento da Sony Aí Deixa aí Pode subir Pode subir Pode subir tudo Pronto, agora É só puxar anca Obrigado O que é nessa ilha aqui? É matar caveirinha também? É Ó, vai brincando Olha aqui Elas já estão aqui, já Ó Melhor do que levar na bunda Que nem o sonista fala Não foi isso Não foi isso Aquele vídeo do Doff lá Que ele mostra o cara lá Mendingando Cês tão dando mole, cara Melhor do que dar o rabo Peraí Peraí, o que que é... Peraí O que é que ele dá, né? Ele não gosta muito O que é que ele dá? O que é que ele dá? Ele não gosta muito Mas você tem que falar onde? Não adianta só falar barril e bairro Não adianta só falar barril e bairro Você tem que falar vindo da... Do noroeste Do noroeste Do noroeste Do on bordo Tem bastante munição aqui, né? Tem munição de corrente Munição normal Tem que ser uma Número Tô E aí Mudou a música Eu acho que é igual spawn Vem Animinho Capitão É, spawnou É o capitão É, só ele Só que o nome dele não dá pra falar não É muito dificil Capitão Schiff, deixa eu ver o chute. Você consegue falar o nome desse capitão aí? Não dá não, velho. Deixa eu pegar aqui um... Esse nem o Aldrin fala, velho. O Aldrin aqui é um cara formado. Diego, a gente é tipo um... É como se fosse uma câmera lenta, enquanto a gente... Enquanto a gente ainda tá dando espadada lá na ilha, o Aldrin já guardou o tesouro, já tá vendo onde você tem que ir na próxima ilha. Caraca. Vai tá acima ainda. Posso avançar aqui depois. Não, mas tem ali ó, a Mal... Malden Urk. É ali que a gente vai? Malden Urk? Hum. Então vamo lá, pra Malden Urk. Quem tá mexendo aí? Mas tinha que ser o... O Diego mesmo. Ah não, é o Aldrin. Não, o Aldrin pode mexer. Pode mexer Aldrin. É que eu tava olhando a ilha, o cara vai lá e começa a mexer no bagulho, velho. O cara tem tique de mexer na coisa, ó. Não para mais, velho. Mal... Tá, mas a gente vai pra onde? Malden Urk agora? É. Tem que ir pra trás. Tá atrás da gente, essa ilha tá pertinho também. Ixi, ali tem pedra, velho. Ixi, dos dois lados... Como que a gente vai fazer aqui? Aí... É só... É só não bater nela. Diego, Diego, suma aqui, Diego. Ah não, é bem, é bem pra trás. Diego, vem aqui, Diego. Diego, aqui, dirigi. Não sei, não sei como é que fala no navio, como é que é o nome. Mal. Foi mal. Como que é o nome? Navio é navegar, né? Vem navegar. É. Eu falei pro Diego e foi o Aldrin. falar que ele foi o Tom. Mais um terreno mega barulhado, mas vai Snow malt���ar, elas não hed임ão, né. É, aí que a gente talvez possa root né? Então é por isso que o Zé tava tocando o sino, sem parar aquele dia lá Zé... O barco tá parado, galera Eita, bateu Bateu Deve ter feito alguma coisa Quem foi que bateu o barco, cara? Quem foi o barbeiro que bateu o barco? Não, só tinha dois Olha quanto tesouro Essa senhora Vou juntar aqui uns Primeira coisa que eu vou fazer Vou comprar instrumento musical Os que faltam ainda Comprar com rubi, essas coisas, sabe? Pô, a ilha era pertinho Já deve estar chegando Ah, é aquela ali Maldorn's Ark Maldorn's Ark Maldorn's Ark Levanta a vela da frente Está da frente Um Eran forte aqui, ó Vem aqui atrás, agora ele levanta de trás Não. Vai para lá. O que vocês acham que eu já estou no ritmo do Aldrin já? Só está faltando as caveirinhas só. Ah, uma cobrinha. O Aldrin, aquele cesto de cobra, a gente captura ela e leva para vender ela também? Ah, tem um forte ali perto, não tem nada liberado, e é verde, quer tentar fazer aqui atrás do barco. Dá para ver daí? O Aldrin, tem como aumentar a quantidade que a gente vai carregar de comida, essas coisas? Ou sempre é igual? É sempre igual. Por exemplo, eu só posso carregar 5 comidas. Olha esse Ray Tracing aqui, cara. Ah tá. Comida? Na água? Na verdade eu falo Ray Tracing porque é o Ray Tracing antigo, pré-renderizado, né? Da própria Unreal Engine. É. O Ray Tracing novo, a galera fala só Ray Tracing, mas tem que falar Ray Tracing em tempo real. Esse que é o novo. É, vários jogos já tem o Ray Tracing, só que o pré-renderizado. É. O Gear 5, nossa. É, ele usa o próprio da Engine, né? A Engine calcula e usa. Sabe que foi legal isso aí? Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar, senão você perde seu raciocínio. Eu guardo aqui o meu. Hum? Não, não. Pode falar de boa. Não é? Não, eu... O legal, cara, é que quando eu tava falando isso, teve um pessoalzinho lá que tava falando que, né? Ah, você não entende porra nenhuma, você não sabe nada, tá falando merda. No... Tipo assim, uns 3 dias depois saiu uma entrevista do... Do cara lá do Gears falando que eles estavam usando aí. Tá ligado? Que tinham usado também no Gears 4 as técnicas de Ray Tracing. Ah, aí ninguém veio falar, pedir desculpa, alguma coisa. Não, mas é sempre assim. Ahn? Eu tô fritando uma serpente aqui pra mim comer. Ô, Aldrin, você perdeu seu raciocínio, cara. Eu falei que você ia perder. Não perdi. O que que você ia falar? A parte de gelo lá do Gear 5. Ela é usada. Vai sair assim. É, tem vários lugares no Gear 5, cara. Uhum. Tanto é que tipo, tudo fica... Com reflexo mesmo que o carinho. Fica com reflexo básico. É, dependendo do ângulo que você coloca, carrega o reflexo dele, né? Uhum. Tá bem. Nossa, a serpente demora a passar, velho. Não, tudo demora. Eu... Se... Aquela parte do hotel ali no começo, já. E tem água. Nossa, que foda aquilo lá, velho. Aí você chega perto da... Dos copos, das garrafas, que tem um bar lá no hotel. Você chega perto assim, tudo tem reflexo, cara. É louco, é louco. Isso sem ser Ray Tracing. Com Ray Tracing é um reflexo real mesmo, né, cara? Porque é calculado em tempo real, né? Tem processamento pra aguentar. Cara, a serpente demora um monte pra... E aí, já foi, ó. Já foi. Tá queimando. Meia bichinha aqui. Ela ficou... Ela ficou amarelinha. Essa ilha aqui a gente vai fazer o quê? Matar caveira. Vamo lá então, Diego. Tem quatro. Ó, ao invés de literalmente matar... Matar ela já no começo. Espera elas aparecerem e... Vem andando aqui pra praia. Ela segue. Bem, mata ela aqui. É muito mais fácil de trazer as caveiras. Entendi. Beleza. Barriozinho. Nossa, são quatro... Vou falar aqui em homem ou inglês, hein? O Diego vai gostar. Diego, cê tá aí ou cê caiu? Cê tá aí ou cê caiu? Cê tá aí ou cê caiu? Não, cê tá aí. Vai aí. Diamantin... Diamantin Gris Melisa. Às vezes a caveira é alemoa, né? Alemoa. Cê sabe que aí na Santa Catarina fala assim, né? Alemoa, não alemã. É... É... Shipper Cats Flying. É... Jorge... Ó, Jorge... É... El... Jorge Alfred. Isso aqui é... Espanhol. Não sei falar espanhol. Capitão... Lorenzo... Nossa, mas também o jogo mistura espanhol com inglês, cara, olha, Capitán, Lorenzo, Tia Assassina, assassina em espanhol também. É muito duro que a saída aqui tem cobrinhas, cara, é bom matar essas cobras antes da gente enfrentar as caveiras. Não, não precisa, é só ficar longe. A saída aqui é bem forte. Diego, você escutou o Capitão, né, você tem que atrair as caveiras para a praia. Estou junto com você. Aqui em cima. Eu estou vendo um cemitério de caveirinhas aqui, cara, que massa. Você viu aí o cemitério? Aqui em cima. Os caras estão lá em cima já. Ah, uma rede? Uma rede? Uma rede para deitar? Ah, sinfonia do sábio ar. Você acende a luz do farol e inicia o forte. Não. Vamos terminar a missão, daí a gente tenta. Qualquer coisa, se for muito chato ou demorado, a gente sai. Aqui embaixo não tem nada. Aqui. Como é que esses caras conseguiram subir, velho? Como é que vocês subiram? Tem um caminho para subir? Aham. Era só uma caveira? Não. Achei. Chegou a caveira aqui? Não, pode levar lá. Botou, acabou de spawnar aqui. Estou chegando aí. Estou chegando aí. Vou levar um barril de explosivo. O Jorge perdeu. No final era para levar as caveiras na praia e já matou Deus. E nem o capitão segue a ordem, cara. Nada. Não tinha como, tinha muita caveira ali. Engraçado que eu me perdi de vocês, eu não acho vocês de jeito nenhum. Vai para cima. Eu estou subindo. Não, não está subindo. É aqui. Aqui, aqui. Achei, achei, achei. É que eu estou com um negócio de explosivo aqui para matar as caveiras. Já matou todas elas? Já matou todas elas? Não, só matou duas. Deixa eu ir na praia. Vamos matar logo esse negócio aqui. Sim, sim, sim. Só vou trazer aqui perto do barco para não deixar tão perdido. De repente aí perde uma nas costas. É. Tem um, tem um naufrágio para lá. Está vendo os pássaros? Dá para ver o... Tô. A vela e a... E o mastro. Mas está bem longe, hein? Está longe. O que acontece na borda do mundo? O que acontece na borda do mundo? Ali é 100% certeza de o Kraken. Hum... Porque... É a... Como que eu posso falar? É a maneira que eles acharam de impedir que o... Que o jogador ultrapasse. Entendi. Porque tem jogo... Porque tem jogo que coloca a parte invisível. Outros que... E esse é o Kraken. Esse é o Kraken. Aham. E tem outros que se viram para o jogador spawnar em outro lugar. Aí aqui é o Kraken. Só que aí é o Kraken mais foda puta que tem. É. Já é para o cara morrer mesmo. É. 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 Esse é o Kraken pelo pedacinho ali. Vendo um olhar que não podia. Eu estou escutando um... Uma baleia. Essa baleia é tipo o que? É uma baleia mesmo? Não. É o Kraken. É o Kraken? Então ele está aqui perto. Sim. Ele está aqui perto. Olha lá. Vocês estão escutando também? Não. Aqui está uma música. Na verdade. Aqui está um bichão cantando. Tipo... Ora... 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 ganhei outra conquista aqui eu já devo ter ganhado umas 4 assim já e não faço nada o pior que é isso, aceitando hordes mas não faço nada, só ganho conquista eu tô andando com esse bairro faz meia hora cara, perdido agora que eu te achei sabe o que aconteceu aquela hora, Diego? eu caí eu ouvi, você passou reto ali no buraco eu fiquei quietinho, pra não passar vergonha o que? ah é um rubi, eu vou lá pegar, eu vou lá pegar, é um rubi tem que vir uns treinos aqui, tem que vir uns treinos aqui volta pro barco, volta pro barco e pega comida, porque isso daí é um totem, é da onde sai o que? o rubi, aquele rubi que a gente pega tá, mas é um inimigo? não, isso daí é uma estátua, tipo, tem uma maldição nela que quando chega perto dá dano e aí tem que ficar comendo comida pra regenerar a vida quando eu começar a fazer isso, você vai entender é, é mais fácil já tá dando dano aqui já aham e como é que a gente vai pegar esse rubi daí? tem que ir batendo nela e ela vai começar a abrir tem que ir batendo até ela quebrar entendi sabe aí, entendi, sabe aí que você morre e você tá aí junto tá, eu já tô aqui, já aí com a life cheia olha o tubarão atrás de você, tubarão, 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 tubarão eu tô louco, tubarãozinho, eu não fiz nada pra você, velho tô sem bala, tô sem bala, mete pra nada o tubarão caramba eu tinha acabado de comer live morreu ele entrou esse palo acho que o Audrey matou ele tô aqui Audrey vai voltar pro barco vai voltar pro barco tá o Diego tentou me dar o dash, cara aquela espada não, a gente vai pegar live de novo que o tubarão atacou a gente pera aí, eu tô pegando live aqui não, eu vim aqui pegar munição por sorte o tubarão desviou de mim a munição eu já tenho vamos lá os três então os três juntos pega o pega o pega o o que é bacamate o que é bacamate ah tá acho que é uma 12 pega bem perto e dá um tiro vamo lá hein vamo lá hein pronto pegou Diego vem, vem por cima da água pra economizar o apoio do pô oi vem por cima oi 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 e sozinho não dá para fazer não não sozinho não principalmente essa que é no fundo o cara fazer sozinho ali não há muito dano quando ele volta para respirar mas é um vídeo não consigo tem três vezes o vermelho é mais difícil é por sorte que dá mais dinheiro aquela hora eu peguei um que já tava tirado já os avulsos ele tem os avulsos na praia e na beira da água e daí tem esse daí que ainda estão nas estátuas aqui tá vindo e geralmente é tudo igual aqui ó tá vendo as caveiras aqui de frente cada um é do nível a melhor a mais cara e mais perigosa é só a dourada aqui mas tá escrito recompensa desprezível um exato quanto pior ó a recompensa desgraçada são esses dois aqui a recompensa ou de ordem a briga é exclusiva ó acabei de colocar lá na verdade é o Diego Ser ou não ser sonista, bobão? Sonista, e o PS5 sonista? É um bom videogame? SSD 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 Só um Deve estar lá em cima Não, tem mais uma para destruir, não é? Não, tem duas, claro Ah, já pegou E Diego, mas você é noob, hein Diego? Você estava pulando, não tinha mais caveira para matar, Diego? Você é muito noob, cara Olha, está bonito O Diego deve falar que esse pato é foda, viu? Não perdoa um 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Dez cabeça Está faltando só uns baúzinhos de ouro aí, ó Para ficar bonito Vamos passar naquele naufrágio lá, que lá deve ter Ah não, naufrágio aí na beira do mundo, nem fodeu Cadê ele? Sumiu? Não estou mais conseguindo ver ele não, acho que ele afundou Não, está lá ainda Não, está lá ainda É que os patos somem, né? Às vezes Olha lá Pega a luneta e dá um zoom Está para a esquerda do barco ali, ó Ah, está Ah, não está longe, não Ok, se eu não ver, ó Lá já é a borda do mundo Está vendo aqui? Não tem mais nada no horizonte Não, não, deixe, deixe A gente está com muita caveira para jogar em risco Sim, a gente tem acho que uns 50 mil aqui Não, deixa quieto Não, faltou mais ele ainda O Diego está com o olho Está com o olho brilhando Quero vender 50 mil Vamos lá vender ou não? O louco, Diego Você é dinheirista demais, velho Tem que ser um cara mais simples Igual eu, está vendo? Olha a minha bota, ó Uma bota de couro De vaca Está vendo? Olha aí Você coloca ouro até na espada, cara Não tem isso Olha a minha espada aí Para você ver, ó Não tem ouro na minha espada, velho O cara coloca ouro até no olho da espada Olha o que eu vou fazer com o foito ali, vocês viram? Aham A cabeça sumiu hoje, tá bem? Você viu a caveira verde sumindo? A caveira verde que a gente ia passar lá sumiu Acabaram de completar o forte Aham, então é isso É, está ali, ó Onde tem caveira eles estão construindo o forte É isso, então? Bem naquela Naquele mastro de pedra lá Aquela tochinha lá em cima Para acender esse forte aqui tem que ir lá e ligar ela Mas daí o forte é nosso? Não, a gente tem que fazer o forte É tipo É um botão inicial para começar o forte Porque você viu Só apareceu as cavernas normais Para fazer o forte você tem que iniciar ela Daí vai iniciar as hordas Ah, tá Não, eu não quero participar de hordas hoje não Nem jantei ainda, velho Não, eu não jantei ainda Eu dou li Vocês acreditam que eu não jantei ainda? Desde aquela hora? Eu também ainda Ah Esse jogo aqui é louco, velho Isso aqui faz Faz você perder Subir a âncora ou abaixar a âncora? Não, tem que subir Faz você perder muito tempo esse jogo aqui Ó, para olhar o mapa Não precisa ir lá embaixo Dá para olhar daqui Aonde? Ah, ah, velho Eita, nós Aí sim, hein Jogar com um cara que é profissional, velho É outra coisa Todos os barcos tem O mais fácil de ver é o pequenininho Ele tem mais fácil de olhar para trás e para baixo Você sabia disso, Diego? Eu sabia disso, Diego Não é Ah, moleque Aí se você não consegue ver Se você é ceguinho Você coloca luneto, ó Aí se põe a luneta dá para ver, ó Show de bola, velho Ih, eu só baixei a vela Só seguir reto, né? Só seguir reto Aham Ajuda a vela aqui, tá bonito Hum, o que? Uma chavela? Ah, tem que ter, né? O cara sabe tudo, velho 700 horas de jogo Tem que ter até o console do Sea of Chiefs Esse boleto já tem até cueca do Sea of Chiefs O cara comprou até cueca do bagulho Quanto você pagou, Adens? É Não é só música, não Teve um rugido também Você pagou quantos no controle, Adens? Foi... Ah, não é caro Ah, barco fantasma Na esquerda Na esquerda Muito alto Quem tá controlando o barco? Chegamos numa ilha Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não solta a gente Não é ilha, não É tipo um, sei lá o que é isso aí O barco ficou pra trás O barco fantasma ficou pra trás Sim, sim, é verdade Ele puxou a gente Mais que a gente Ainda bem que é ele Ele anunciou se fosse o cara É Olha o seguinte Puxa a âncora aí Pra virar Puxa a âncora Levanta Levanta a vela 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 A âncora A âncora Ai, caraca O barquinho pirata Só olhando a gente Lá Lá, tá aqui Abaixa Abaixa a porra da âncora Baixa a âncora Baixa a âncora Eles tão vindo de novo Cara, eu só ganhando conquista aqui Que massa Só o segundo Mira um pouco pra cima Um pouco pra cima Um pouquinho 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 Vai lá Mascar, Diego Bala Vai embaixo Tô mirando Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Ah, era o Diego Ih, passei reto Foda-se Passou Passou Fumado Véio Ainda fez o barulhinho Fez até o barulhinho Mexe o barco Aí, véio Solta a âncora Nossa Levanta a âncora Quero dizer A gente tá Alvo fixo Ô Diego Vem me ajudar aqui Véio Você desceu aí Ah, você tá tampando buraco Ah, beleza Vem, você parado Não, eu tô Levantando a âncora Pro barco mexer A gente tá parado Abaixa aqui Nossa, eu tô aqui perto Ah, é que você tá vindo Foi mal Esqueci do capitão, véio Nossa, a gente vai bater A gente vai bater A gente vai bater Nossa, bateu Que massa, véio Eu vou entrar lá Eu vou entrar lá, véio Vem cá A brincadeira Ganhei conquista Ganhei até conquista, véio Nossa, agora eu tenho Aí, ó Que bom Que bom Que bom Nossa Fui eu, ó Vocês não fazem nada, cara Eu e você, Diego Eu tô afundando junto com o barco, véio Como é que eu Eu tô afundando junto com o barco Pô, me ajuda aí Como é que eu saio do barco Ô galera Me ajuda Vem, vô Vem, vô Eu tô indo junto com o barco Caralho Vem, vô Pô, espera ali Ele sumir Ele respawna aqui dentro dos barcos Consegui Consegui Ô Tem um Agora que eu consigo Tem um tubarão me atacando, véio Ah, não Eu tava me sentindo capitão, cara Afundei o navio lá E afundei junto com ele Ó, tem um baú brilhando ali, cara Mas tem um tubarão ali também Pega aqui Pega aqui as coisas Pega aqui Não Tem um tubarão Tem um tubarão Não é por nada não Mas você tem que ser mais dinâmico Ah, mas aí Pega aqui Caralho Enquanto ele tá falando Pega aqui Eu tô tentando matar o tubarão E o Diego tá lá embaixo do barco Oh, eu tô comemorando aí Que eu afundei o navio pirata O alto Parece que tem um motorzinho no rabo O cara tá no automático, véio Eu tô comemorando O cara já tá pegando tesouro Caralho, véio Sabe qual é o problema? É que afundou o barco com o nosso Isso daí meio que não pode Como assim afundou com o nosso? Tava grudado? Não, você não bateu o barco de frente A do dele? Bati Então Mas o nosso tava firme O Diego tampou os buracos? Não Quando bate o barco causa dano Daí afundou o barco deles com o nosso Mas eu não vi isso O nosso barco afundou? Não Não Não, né Nossa, agora me deu uma nubice agora, véio Não tô entendendo o que você tá falando Eu vou perceber, calma Quando a gente bateu no barco deles Entendeu? Ah Causou dano E esse dano... Ah, foi o que fez o barco deles afundar, né? Exato A gente afundou o barco deles com o nosso Aham Não, eu afundei Eu levantei a âncora Eu mirei deles Não, sei que foi merda e enfiou Sei que foi merda e não deixou eu subir o barco Sei que foi merda e mirou em cima do barco deles Eu tava deixando o capitão pra trás, véio Pô, foi mal Não, eu tava a três metros da escada Ele falou Sontei a âncora E o navio saiu Eu falei Pô Eu ladei cem metros Pra o cara literalmente me deixar ali Ah, não, isso daí nem é o problema Eu não aguento O outro barco inimigo lá Atropelou a minha sereia Você tá transmitindo também, véio Eu vou querer ver isso, cara Você transmitiu, Adrian? Aqui tá ligado Eu não Você transmitiu isso, Adrian? Ah, eu queria ver, véio Deve ter sido uma comédia, véio Eu nadando ali Tô chegando Calma, confia Sontei a âncora Calma, confia Sobe a âncora Caralho, véio Eu tô aqui ainda A ilha, a ilha Chegou na ilha Cara, eu chorei de rir aqui agora, véio Na moral, eu chorei de rir aqui agora, véio Ah, mas é assim que tem que jogar Tem gente que não sabe Porque Porque O pessoal que sabe Fica muito sério, entendeu? Não tem graça É que tem que jogar fazendo merda Cara, eu cheguei a chorar de rir Como é que é a gíria lá? Assim, Capitão Azor nisso, Capitão Ai, cara Não, mas você sabe o que é o Diego Eu já vi o Capim, o Tiff e os caras ficaram viciados Eles nem conversam mais um com o outro Cada um já faz um negócio bem que é automático Levanta a âncora Levanta a âncora E a gente tá na ilha errada A gente voltou pra ilha, cara O Diego e eu já fizemos uma dessa já, véio Que bosta É, na ilha de cima Acontece Partiu Ah, esquerda Bom bordo, bom bordo Bom bordo, galera Ah, não Ali, esquerda é o posto avançado É direito Este bordo, este bordo Este bordo Então, eu tava falando os caras lá Quando eu vi umas lives deles lá Eles já sabem tudo Tipo assim, nenhum converso com o outro, tá ligado? Cada um vai fazendo uma coisa de que é automático Pode centralizar se quiser agora Aham, já foi Ô Aldrin, se você quiser Se você quiser já deixar o navio apontado pro posto avançado Que depois é posto avançado, não é? Essa é a última, né? Você dá uma volta na ilha É Quando chegar na ilha, você dá uma volta nela Eu não vou arriscar da volta nele Porque vai pra cima lá Lá pra cima Eu tô indo pra cima Não, pra você é pra baixo Pra você é pra baixo Ah tá Mais Ah, já é o limite Essa zumbinha Aí já começa o limite do Kraken Eu não vou arriscar da volta nele Beleza A gente tá chegando aí, ó Tá chegando Uhum Vai lá, Diego, vamos subir lá Pô, nossa, dá um Dá um puta frio De navegar de noite aqui E aí a gente apaga as luzes ainda Não, não A água fica escura Não dá pra saber se é por causa da noite ou do carro do Kraken Não, não vai bater não Matou as caveiras pelo menos É, a gente caiu o barco Matou as caveiras Matou umas 3, 4 caveiras já Foi, acho que foi Não, ele encalhou não, tá de boa Não, é que ele encalhou e volta Ele pensou que sacanagem Não, então Já consertou Ele pensou de sacanagem De repente ele fica encalhado ali mesmo Aí tem que usar o gancho, né Não é? É Pra puxar Só que ia meia hora Pra usar o gancho Já aconteceu com você? Já Nossa Não, não No começo não tinha ninguém Tem que, Diego, liga a luz Liga a luz Cuidado, cuidado das costas Cuidado das costas Ai, caramba Vou morrer Caramba, a pavirinha tá dentro da água me seguindo, velho Vai tomando Tem bastante galinha aqui Dá pra Pra gente matar Levar pro barco Ah, porra, tem três? Ah, abacaxi Abacaxi? Ó, ó, ó Cuidado com a gente Bomba, 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 bomba Caramba Valeu, Aldrins Valeu, capitão Nossa Um monte de caveira Caraca, velho Atrai pro navio Atrai pro navio Atrai pro navio Atrai pro navio? Vamos lá, vamos lá Já tô aqui, já Vem, vem, Diego Traz elas aqui Atrai pro navio, viu? Pro navio, pro navio Vai trazendo elas Sirva de isca Tem que levantar a roupa Porque a gente não tá domando A gente vai usar o canhão Às vezes dá até conquista Isso aí Hum, é blindada Não tá dando ângulo, não Aí Vixi Joguei lá do outro lado A gente tá matando os caras lá, velho Capitão Capitão, tá aqui no barco, velho Eu tô no canhão E você tá sozinho na ilha Matou todas? Tô mirando em você Pera aí Acertou? Mas você morre? Eu não sei se você morre lá Você morre com a bomba? Com a minha bomba? Morre, Aldrin Minha bomba do navio Mala ele também? Acho que o Aldrin caiu, cara Ele tá guiando o barco Mas não tá falando Cadê o Aldrin? Tá tirando a água do barco O barco tá afundando E eu nem vi, velho Tá, tem um de novo O Aldrin tá sem comunicação Pelo menos você me escuta, né Diego? Sai daí, Diego Eu vou jogar uma bomba O Aldrin caiu do grupo Eu acho Então, sai daí Vem aqui pro barco Isso Atrai Não, não, não Vai lá, vai lá Isso Vai Não, lá, lá Lá pra subida Lá pra subida da ilha Naquele trilho que sobe lá Atrai ela lá É, atrai, atrai Aí Só que sai daí Sai daí Sai daí Sai daí que agora eu vou atirar Aê, garoto O Aldrin, você tá sem som aqui, cara Acho que é Acho que a pilha do Aldrin acabou A pilha ainda Opa, opa, caveira Nossa, tem mais, velho Tem bomba também Ai, me derrubaram Alguém me ajuda aí Você tá perto de mim aí, Diego? Tenta ver se você consegue me ajudar É o Aldrin O Aldrin tá me ajudando Ai, cara Mas É isso aqui Eu achei que tinha acabado já Eu achei que ia matar mais uma Perdemos contato com o Capitão Onde fica a comida? Não tô conseguindo achar Cadê vocês? Ué Diego, você tá Ih, acabou a pilha do Diego também Todo mundo sem pilha Ô Aldrin, se você estiver me escutando Fica um pouco longe deles Aí que eu tô com eles na mira Aqui no canhão Você cortou? O Aldrin matou todo mundo lá O que aconteceu com o nosso grupo, cara? Tá parado Acabou a pilha do Diego Acabou a pilha do Diego Não escuto o Aldrin Deixa eu ver como é que tá o grupo aqui Normal grupo Normal Aldrin, você consegue escutar a gente? Se você consegue escutar, mexe o seu carinha aí Vixi O jogo bugou O Aldrin saiu Diego, você tá aí, velho? Fala alguma coisa aí Será que o grupo bugou? Eu tô ouvindo você, Aldrin Eu não tô conseguindo escutar o Diego Mas e o Diego? Ele tá parado, ó Acabou a pilha e não voltou mais Você já trouxe todas as caveiras? Ah, então deve ter mais lá Vou lá dar uma olhada O Diego, o Diego tá sem pilha É a pilha ainda? Caveirinha Ah, de novo? Puta que pariu Oi, onde eu vim parar? Não Mas eu voei, cara Acho que eu voei uns 10 metros Vou comer aqui uma frutinha aqui Que já melhora Você achou uma chave? Ah, quando eu coloco aqui pra escolher frutas Tal, aqui aparece uma chave Ah, tá, é a bandeira que a gente tá usando Entendi É, o Diego acho que Não volta mais não, hein Se a pilha dele acabou Só na mercearia agora Tá lá, ó Paradão Que nem uma estátua Acho que a gente pegou tudo já Aldo Não tem mais nada aqui Como é que a gente sabe que a gente pegou tudo? Não, o Diego pegou duas Eu não peguei nenhuma Eram quantas? Ah, então acabou É Vamos, cara Acorda Coloca a pilha nesse negócio aí, cara Vamos Vamos Tá mascando o que? Fumo? Vamos, camarada ouro Aê O que aconteceu aí? Fala aí Foi a pilha mesmo que acabou? Fala aí pra nós Ele voltou, ó Só que não quer falar nada agora Ô, Diego Sai do grupo e entra de novo Playstation Playstation Agora que a gente vai vender as caveiras Você vai bugar, velho Vamos É, deixa o Diego Morto Não é só o áudio não Porque ele travou de novo, ó Deve ser a internet dele Vai, fala aí, capitão O que a gente tem que fazer é baixar a vela? Não é só o áudio não Eita! Tamanho de onda! Pode abaixar a vela? Vamos, Diego! Posto avançado é pra cima agora, né? Ah, é! Tô olhando aqui de cima. No meio do caminho tem uma ilha. A direita já tá no limite da direita. É. O Diegão bugou mesmo, véi. Aham. Fica mais clarinho tudo, né? É. Notei também. Conforme você vai chegando perto vai ficando tenebroso, né? Mais sombrio, é. É. Aquela caveirinha ali nem tem... Ah, é verde. Ah, deixa quieto isso aí. Vamos vender essas caveiras porque eu vou jantar, cara. Não jantei ainda. Cara, eu não sei, cara. Mas esse jogo aqui é muito louco, hein? Você não vê a hora passar, velho. Meia-noite e meia já. Por isso que os cara lá da Xbox... É. Não, beleza. Daí qualquer coisa eu volto. Por isso que os cara da Xbox, meu grau, tipo, começava a jogar 5 horas da tarde e até 5 horas da tarde do outro dia. 24 horas jogando. Ou seja... É legal. Gostei demais desse jogo, velho. O Aldrin... É. É isso que não dá pra entender, cara. É isso que não dá pra entender. Porque o jogo é divertido, velho. Eu chorei de rir aqui uma hora ali, aquela hora lá, velho. Eu chorei de rir, cara. Não, eu ia falar também, Aldrin, o seguinte. Eu tava falando pro Diego mais cedo. É... Eu senti vontade de jogar o jogo hoje, tipo... Quando eu fiz todas as coisas que eu tinha que fazer, eu mandei uma mensagem pro Diego. E aí? Vão jogar? Tipo... É... Poucos jogos fazem isso, cara. Você senti vontade de jogar o jogo. Louco, velho. Muito louco. O Diego voltou, só que não tem som. Ô Diego, se você estiver ouvindo a gente, sai do grupo e entra de novo. Agora sim. Agora sim. Sim. O que aconteceu? Bugou? Acabou a pilha? Você escutou o Aldrin falar que... Que agora tá mais clarinho porque... Bugou de novo ele, ó. Olhando pra cima agora. Tá olhando pra Deus, Diego? Tá rezando, Diego? Ô Diego... Para de rezar aí. Vamos enfrentar aqui o tubarão. Tem que fazer o quê? Pera, 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 pera... Calma. Rapaz, o Diego quer usar a pilha... O Diego quer usar a pilha até o fim. Tamo. Tem que fazer a pilha até o final, velho. Aqui já é o posto avançado? Não, né? Essa é aquela ilha lá, né? É? Então já vamos soltar a âncora a hora que você quiser. Vai lá, Diego. O Diego quer usar a pilha até o último, cara. Isso aqui é ousado até o final, velho. Até... Não poder fazer mais nada. Os canhões estão todos carregados. E aí, vamos vender as coisas agora. Aí, você precisa da chave. Capitão Esqueleto. Capitão Esqueleto pode vender, né? Não é enrelou. Esse barulho foi da âncora batendo no chão. É, eu vou vender, eu vou comer. Eu tô com fome, velho. Só de falar de comida, eu já senti vontade de comer. Não, é, eu vou vender tudo. Não tô com pressa, não. Eu esqueci de tirar a foto, velho. Pra ostentar depois. No Twitter. Pô, cara, você vê a foto do Aldrin lá no Twitter. Parece que tem 20 anos. A voz do cara tem de 60 anos, velho. Tem uma voz de 60 anos. É, caixa de chá, essas coisas também vende, Aldrin? Peraí, velho. Peraí, velho. Dá pra ostentar aqui ainda, hein? Tem bastante coisa aqui ainda. Vou ostentar essa porra aqui, velho. Bem bonitinho. Deixa eu pegar essa outra... Ih, olha lá, olha lá. Já, já me ferrei. Eu ia ostentar isso aqui. O cara deve ter um barco inteiro, velho. Pra ostentar. Peraí, peraí. Aí, aí. Não pega ainda não. Não, deixa aí. Eu tô tirando foto, caramba. Aí. Não, se quiser aparecer na foto, pode aparecer. Mas eu quero ver o meu tesouro aqui, peraí. É, mas você deixou um barril aberto aqui. Ficou feio, velho. Ah, é que tem coisa lá dentro, né? Deixa eu pegar aqui. Isso. Coloca tudo fora. É no cara lá... É na mulher. Aí. Aí o buzinho. Vou tirar uma fotinha agora. Aí. Olha, velho. Peraí, peraí. A vermelha é no baú mesmo. Aí, beleza. Pode... Se quiser, Aldo. Valeu por esperar aí. Ah, o rubi... O rubi... O rubi... O rubi foi bem perto do cara do baú. O Aldrin falou que era do lado, eu acho. Eu vendi já um rubi. É o rubi, não é? O rubi é o cara do baú. Ah, caveira. Ele tá carregando na mão dele, eu acho. Ah, essas vermelhinhas aqui. Cálice... Criptante. Deve ser o cara do bar. É, esse aí é na mulher. Verdinha na mulher. O cálice é no cara no bar. É, não vendeu não. Ué... Criptante. 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 E eu que nem jantei ainda. Você vendeu o cálice no bar, cara Mas eu não consegui vender no bar, não Ah, no próprio cara do baú Vai vender o baú também ou eu levo de volta para o barco? Ah, para carregar mais rápido Ah, entendi Beleza, porque daí aparece de novo Beleza O Diego vai levar um pito da manhã dele hoje Passou da hora O Diego só colocou a gente em encrenca hoje, hein Diego Vou te falar, hein, cara Só colocou a gente em encrenca hoje O Diego deixou o capitão na mão Capitão no mar, cara Pedindo ajuda, o Diego vai Levanta a âncora Deixa o capitão na mão, cara Ei, Diego Caraca Só cabe três só Caveirinha é onde, Diego? Naquela mulher ali, né? Beleza Tem um negócio de prata lá também Que eu deixei no chão Poxa Subi a escada e não achei o negócio Ah, tá ali Não, os boulos de chave deixam no barco, né O Aldo Chá pode Não Os de chave A gente deixa dentro do barco Pra quando enfrentar um forte Meu Deus Vai, já pegaram o baú Que eu deixei na escada aqui Quem pegou o baú Que eu deixei na escada aqui? Vendeu ele? Ah, tá Ah, eu tinha sumido Eu tô Tô com 40 mil já 41 mil tem Eu vou fazer a festa Com o instrumento musical Aham Aham Parece Joia da sereia Não Pra mim apareceu Diego, é aqui É aqui, ó Ela é É que ela é de munição Tá aqui na bandeira dela Munição Ela é mercante de munição Vem tipo o cara lá Não Não Não, com chave A gente tem que enfrentar o forte Diego Entendeu? Pra abrir ele E vender Eu não Eu não entendi Por que Que voltou A caixa Ah, você tá enchendo ela A caixa de munição Mas vai vender por que? Não é bom a gente ter munição? Ah, tá Entendi Pra fazer dinheiro Tá, entendi Valeu Diego Você sabe que é tudo brincadeira Né velho Pô, espera ele vender a caixa de munição Diego Pra você ganhar o dinheiro Aí Vamos ver quantos que deu Milão Beleza Vamos juntar aqui os três aqui, ó Chega aí Diego Vamos juntar os três aqui, velho Antes de ir embora Chega aí Aldrin Vamos Vamos encerrar aqui Pera aí Tocamos Tem mais? Vamos lá Diego Vamos Antes de encerrar Vai Deixa ele vender lá Aí Agora sim Aí Diego O melhor pirata da noite Salvou a tripulação Em vários momentos De apuros Um cara corajoso Um cara que dá a sua vida Pela vida do irmão Que cara? Cadê? Quem? Quem? Ah, os caras passando lá Ah, mas a gente já vendeu tudo já Pode vir Ah, tá vendendo mais uma coisa ali Diego Calma aí Ele vendeu a caixa de chá aqui, ó Tem mais coisa lá, ô Aldrin? Acabou, né? Então vamos juntar os três na praia Diego Diego Um homem Quem tem coragem Um marinheiro Que não foge De uma briga Vamos lá Vamos ver o que que O que que ele fez? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, os caras tão invadindo Ah, mas eles podem matar A gente já vendeu tudo, né? Ou não? Valeu, Diego Até mais Boa noite Igualmente Valeu, velho Ué Eles podem matar a gente ou não? Sim, mas A gente já vendeu tudo, né? Não tá perdendo mais nada, não, né? Ah, então Tchau também aí, ô Aldrin Valeu pela jogatina Desculpa as brincadeiras aí, velho Até mais Tchuu Tirar a print O Diego saiu Aquele viado Vamos lá, vamos lá Ih, morri Levei uma bem na cabeça, velho Headshot Que bosta Você consegue me reviver aí? Vamos tirar essa print, então Ah, morri, velho Já era Já era Já era Levei um headshot Pô, eu não tem por que matar a gente Nem Tesouro a gente tem, velho A gente já vendeu tudo Só que não aparece pra ir lá Que a gente não tem tesouro, né? Tem isso também Só que eu acho que o posto de De comando, assim Devia ser neutro, né, cara? Não podia deixar brigar no posto de comando, né? E de repente Que nem nós A gente teve sorte, cara A gente podia tá vendendo as coisas E os cara Pegar a gente Vendendo as coisas Pera lá Vamos lá tirar a print Ou os cara Os caras tão aqui ainda Foram embora, né? Vamos afundar o navio deles? Então vamos Vamos afundar o navio deles Vamos lá Vou soltar a âncora Você vira o barco lá Ah, você tá indo lá no barco deles Vou lá também Vai, vai Vai tretar? Vamos tretar com eles? Vambora Tô indo lá Ué, parece que eles estão indo embora, velho Ó, eu tô atrás de um cara Que o cara não me viu Você tá vendo aí? Eu tô atrás dele Ele não me viu, ó É Eu tô atrás de um cara aqui, ó O cara não me viu, velho Que massa Eu vou ficar seguindo ele Vamos ver onde ele vai Agora ele me viu É o tubarão me matou, velho Que filho da puta Eu tava indo atrás do cara E o tubarão me matou, velho Caralho Peraí que eu não vou te abandonar não, capitão A gente vai até o fim nessa briga aqui Até o nosso barco afundar É, eles fugiram, né? Deixa quieto, então Mas tem um que tá perto do nosso barco aí, viu? Eu tava seguindo ele antes do tubarão me matar Os caras deixaram um pra trás Fica esperto aí Que esse cara tá perto do nosso barco aí Vamos soltar a âncora E vamos pro alto mar, então Vamos tretar, então Já que eles querem tretar Vamos fazer isso? Tô voltando aí Eu morri O tubarão me matou, velho Voltei É bom usar Usar a 12, né? Tá afundando o navio Olha o cara aqui Olha o que eu vi Matei Não, eu matei ele Tem uma de 12 na cara dele Só que tem outra Ganhei até com pista, velho Eles tão atirando sem parar no navio Não vai dar, não Não vai dar, não, né? Dá afundar Abandonar o navio Abandonar o navio Afundou, não Não dá, não Pode abandonar Não dá, não Tá vindo muito tiro Eles tão em dois navios? Vamos lá Vamos lá pro barco dele lá Pegar ele na surpresa Você tá com bomba Bomba pra usar? Ah, só que eu não tenho bomba Aquela bomba Tipo granada Tem que ser no tiro mesmo Bom, pelo menos eu ganhei uma conquistinha matando um cara Você já conseguiu chegar perto do barco deles? Eu cheguei no barco deles Eu vou entrar por trás Eu tô entrando por trás Eu acho que eles não me viram Acelerou Não vai dar Se eu entrasse pela frente Daria Eu fui querer entrar por trás Aí perdeu Foi embora Falou, velho Foi embora Aí eles olhando Os viado Eles tão querendo atirar Os viado Olha lá a bandeirinha deles A bandeirinha A bandeirinha A gente já tinha vendido tudo Já Não, e outra Não, e outra Eu tava só zoando Eu não tava jogando pra valer Eu tava tipo aprendendo ainda Tá ligado Eu nem sei jogar direito Isso aqui A explosiva, né É A encantada É, a gente tinha um monte dela no barco Olha o tubarão me comendo Não, era só pra encerrar a noite mesmo Era só pra encerrar a noite E outra Eles derrubaram a gente Mas não conseguiram nenhum tesouro Abraço nenhum Valeu aí, Altrance Qualquer coisa depois eu volto aí Grande abraço Valeu por participar aí Da live aí Que a gente fez Grande abraço Até mais Que a gente fez Que a gente fez Obrigado.